Hoje iremos iniciar uma nova série, a Dragon Block Super Onde vai ter vários youtubers participando e vamos ter um objetivo Vencer o torneio final E o meu desafio ainda é dobrado, pois eu escolhi a raça mais fraca de todo o Dragon Block C Então seja todos bem-vindos ao Dragon Block Super Hoje iremos iniciar uma nova série de Dragon Block com vários youtubers Sim, realmente vai ter muitos youtubers, sendo eles Alexei, Hugão, Droidek, Bruninho, Goten, Garcia e Crazy 1007 E também vai ter três participantes secretos E o objetivo dessa série vai ser bem simples A gente vai ter 99 dias pra sobreviver E no centésimo dia vai ter um torneio pra ver quem vai ser o grande vencedor Nessa série você vai poder fazer times, dominar territórios e planeta Ou seja, você vai poder ser o mais forte de todos E a minha raça é nada mais nada menos do que a raça humana Sim, é, eu sou um humano Mas eu não sou um humano normal Eu vou me virar um super-humano Mas antes de tudo, aqui tem o Goku E esse Goku dá o meu kit inicial Que no caso são pães e a minha bolsa do Homem-Aranha Mas como eu sou humano e sou bem fraquinho Eu tenho que fazer as coisas mais rápido pra ficar mais forte A primeira coisa que eu vou fazer é subir aqui nessa torre Pra tá pegando a minha nuvem voadora e a semente dos deuses Pronto, eu finalmente cheguei Ô, seu carinho, você consegue por favor me dar uma semente dos deuses? É claro que eu consigo, meu guerreiro humano E agora que eu já tenho a minha nuvem Eu vou tentar subir aqui em cima e voltar pra torre Porque eu tenho que ver o preço de algumas skills E a skill que eu quero, no caso, tá com o Kami-sama Kami-sama é o deus do planeta Terra Então vamos falar com ele Ô, Kami-sama, quero ver suas skills aqui E quanto custa voo? 60 mil de TP e 10 de mente E o meu primeiro objetivo aqui do Dragon Block C É fazer o meu treinamento Pra eu me tornar um super-humano Primeiro eu tenho que aprender a técnica de voo Então eu comecei a treinar loucamente Até conseguir os 60 mil de TP Nossa, que susto Mano, mais um Ah, você tá aqui, eu tava treinando E aí? Ah, você tava treinando? Ah, tá treinando concentração, né? Tô ligado Eu tava treinando o soco aéreo mesmo, tá ligado? Tipo, ficava dando soco no vento Pô, que legal Não sabia disso Ah, o boxe aéreo Agora entendi Aham, isso aí mesmo O airboxe Deixa eu te fazer uma perguntinha, né? Esse cabelo todo estiloso aí Você gostou, né? Por acaso, você é o quê, mano? Cara, eu sou humano Pera, pera Você é literalmente humano? Eu sou humano Tô falando muito sério pra você Eu sou bem fraquinho Tanto que eu tô me dando de queda pra cair Meu Deus Toma cuidado, cara Ó, deixa eu te fazer uma pergunta Você por acaso já iniciou a saga? Não, ainda não Ah, entendi Bom, caso você for iniciar É... Tem a primeira versão que a gente tem que procurar o Mestre Kami Você sabe por onde ele pode andar? Cara, sim É muito fácil achar ele Como que eu vou se encontrar? Ó, vai ali embaixo com o gatinho Pega no voador e vai pro mar Aí você já vai achar ele Ele fica sempre no mar Rapaziada, o Droid veio falar comigo Eu acho que eu tive uma ideia Agora eu só preciso encontrar alguma pessoa por aqui De preferência que seja Madin Desse jeito vai ser mais fácil de convencer a fazer parte do meu plano Eu acho que isso aqui é obra do destino Não é possível Ó, Madin Você consegue me ouvir aí embaixo? Ai, calma aí, Madin Gotei? O quê? Caramba O seu Madin fica um olho de cada cor Cara Você tá querendo se meter com o Madin Logo que de bu Não, não Você é o Kid Bu? Eu sou o Kid Bu E destruição, filho Ah, perfeito Eu tenho um plano que eu posso te deixar mais forte Mais forte? Aham Explica isso melhor pra mim, vai Ó, eu sou um humano normal, certo? Você é humano? Eu já que fosse fardinho Não, eu sou humano Então provavelmente eu não vou chamar sua atenção, né? Não de início Então, mas se você me ajudar Eu vou ter energia infinita Entendeu? Peraí, eu tô vasculhando aqui na minha mente Você quer se tornar uma espécie de androide? Talvez Mas pra isso eu posso te dar energia Se você pegar todas as esferas do dragão E me reviver daqui uma hora Peraí, então você quer que eu te reviva E você vai me dar poder? Aham Pô, fechado, claro Então pode ser isso? Você vai atrás das esferas E daqui uma hora você me revive? Exatamente Então fechou então Conto com você, senhor Madin Pô, rapaziada Então meu plano já tá praticamente em ação Com o Goten atrás das esferas do dragão pra mim Ele pode me reviver E isso vai ser algo bem importante daqui pra frente Antes eu só vou aproveitar E vou terminar de pegar o meu TP Até porque tá faltando 40 mil de TP Prontinho, galera 40 mil TP Agora eu tenho 61 mil ao total Beleza, Kamisama Me vende, por favor, a habilidade de voar Prontinho Agora, galera Eu não fico mais tomando dano de queda Até porque eu posso vir aqui E sair voando E bom, agora só falta encontrar mais algum player Aqui pelo SPAW E como acabamos de começar Eu acho que deve ter gente Ih, no caso Eu já tô vendo alguém Vixe, essa barata aqui Barata, cara Você tá doido? Ah, tá tão Ah, você tá me zoando, né, cara Você quer ir arrumar uma briga com um arcosiano, cara Cara, você não é um arcosiano Você é uma barata, velho Feio ainda Na real, eu sou o arcosiano mais forte que você já viu É mesmo? Muito obrigado por ter me mandado pro céu, arcosiano Agora eu virei um anjinho E bom, como eu já virei um anjinho Vocês sabem o que eu vou fazer É claro, né Enquanto o Goten vai atrás das esferas do dragão pra mim Eu vou no caminho das serpentes E de encontro com o senhor Kaiô E eu aprendi a técnica de voo Pra não ir correndo, né Eu vou poder ir voando E agora eu só vou ter que caminhar um longo percurso E quando eu falo longo percurso É literalmente um longo percurso Porque no desenho O Goku demorou sete dias Pra chegar no caminho das serpentes Imagina eu que sou um humano normal Quantos dias eu levaria Pra chegar no final do caminho das serpentes? Finalmente encontrei o planeta do senhor Kaiô Galera Meu Deus do céu, demorou muito Mas eu preciso falar com o senhor Kaiô Eu tenho que chegar até ele Meu Deus, como é difícil andar aqui Opa, senhor Kaiô Eu sou um humano 100% puro, meu amigo Eu sei que você gosta de pessoas boas E eu sou a melhor pessoa do mundo E pra isso eu preciso aprender o Kaiô Ken Mas o Kaiô Ken custa 50 mil de TP Eu tenho apenas mil Porém, falando aqui que o senhor Kaiô Eu posso pegar um peso Vou até pegar mais Eu equipo esse peso aqui E faço o meu treinamento Agora todo TP que eu ganhar aqui Vai ser dobrado Porque eu tô no planeta Onde a gravidade é aumentada E eu também tô usando peso Ou seja, eu vou ganhar duas vezes mais rápido de TP Então eu venho aqui em treinamento E vou tentar pegar 50 mil de TP Fazendo esse treinamento aqui E prontinho, 50 mil de TP Agora é só eu comprar o Kaiô Ken E se liga, galera Se eu vir aqui no Kaiô Ken E segurar o G Eu finalmente tenho a minha primeira transformação Que no caso é o Kaiô Ken Não é uma transformação, é um poder Como eu sou humano Eu não tenho muitas transformações fortes Então esse Kaiô Ken vai ser um quebra galho E agora vai ser só esperar o Goten me reviver Pra eu voltar pro planeta Terra Porque o meu plano ainda não está completo Muito bem, é hora de reviver o Crazy Já que eu tô procurando ele mesmo Vai ser bom saber o que ele tá fazendo pra upar Também pra conseguir o poder dele Muito obrigado, dragão Então reviva o meu amigo Crazy Reviver o jogador Crazy E aqui, pronto Tá revivido Finalmente cheguei aqui na casa do senhor Madaiô Eu acho que isso aqui é uma casa Não sei Bom, mas vamos lá falar com ele Porque eu acho que eu já devo estar revivido, né? E aí, senhor Madaiô Alguém já me reviveu? Sim, seu amigo chamado Goten Reuniu as esferas do dragão E te reviveu Agora você pode voltar pra sua casa Opa, perfeito então Vamos vir e reviver de graça Ah, tô aqui no mundo E o bom que o Goten já tá aqui na frente também Opa, vejo que você já tá aqui, Crazy Então, cara Você me reviveu, não foi? Foi Revivi com as esferas do dragão E acredito que você esteja me devendo uma Não, eu tô te devendo uma Mas ó, graças a você Eu consegui pegar isso daqui, ó Se liga Calma Tá vindo Meu poder tá vindo Opa Você tá sentindo? Isso aqui me parece uma transformação vindo Veio Opa, não é transformação, não é? Ha 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 É, o Kaioken Kaioken, cara Mas eu tenho que tirar Meu corpo não aguenta, mano É, é complicado utilizar o Kaioken Porque ele destrói o corpo ao mesmo tempo que ele bufa o corpo Então não é fácil, né? É, é difícil, ainda mais eu que sou humano Mas tem uma coisa, meu parceiro Goten É Então, lá no outro mundo Se você for falar que o senhor Kaioken foi uma pessoa bondosa Só pode ser bondoso, tá? Se você não for bom É, eu acho que pra mim não serve, então Ah, eu ia falar que você ganha duas vezes mais de TP Bom, mas acho que eu tenho uma ideia de como ficar mais forte Você tem? Estou pensando em conversar com o Babidi Uuuuh Pode ser Ó, como você tá me devendo uma, vou te dar uma dica, mano Se você for passar lá do templo e pegar uns pesos com o Piccolo Você também vai ganhar duas vezes de TP, beleza? Eita, então perfeito, valeu, cara É nóis, tamo junto Bom, rapaziada Meu segundo objetivo foi concluído Mas agora eu já tenho o Kaioken Ou seja, eu já tô um pouco mais forte pra fazer as missões Acho que eu vou tirar o teste agora, né, galera? Só vou aproveitar e vou pegar um pouquinho de comida, né? Já que eu perdi todas as minhas Ou não, eu posso conseguir minha comida aqui, não posso? Vamos ver Ah, boa! Consegui minha comida e tudo de volta Agora eu posso fazer a saga do Dragon Ball pra ficar mais forte Vamos lá Sistema de Saga Bem-vindo ao Dragon Block C Esta é uma história alternativa baseada no universo de Dragon Ball Irá fazer você lembrar da história original Mas completamente diferente Porque essa é a sua história Você sente uma energia maligna Está preparado pra isso? Eu sempre estou Saga de Imperador Pilaf Você conheceu Bulma e um jovem que quer reunir todas as esferas do dragão Ela tem um radar que aponta para o mar Explore o oceano e encontre alguém que tenha um Fale com o Mestre Kame Tenha um o quê? Bom, eu não sei Mas eu acho que eu vou ir de encontro com esse Mestre Kame E vocês vão entender como eu vou ficar forte O Mestre Kame vai se achar Pra eu virar um super androide Eu vou ter alguns desafios em mente E vários objetivos E o meu primeiro objetivo é eu conseguir sentir o que das pessoas Porque pra eu ser um androide Eu tenho que sentir o que das pessoas Mas antes de tudo eu quero mostrar pra vocês Essa mini construção que eu fiz Eu vou fazer um desafio pra vocês Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo A comentar o que vai ser essa casa aqui E eu vou contar até três pra vocês comentarem Demorou? Um, dois, três E aí, vocês já comentaram o que vocês acham O que vai ser isso daqui? Porque essa construção é nada mais Nada menos do que o nosso Cantinho dos inscritos, galera Essa casinha aqui eu tentei fazer baseado Na casinha do Goku criança O Goku clássico E ela é uma casinha bem pequena e bem humilde Até porque o Goku era uma criança pobre E aqui no nosso Cantinho dos inscritos Eu vou estar colocando a placa com o nome de vocês Caso você queira entrar no Cantinho dos inscritos É bem simples Tem duas formas A primeira delas é você ser membro aqui do canal Qualquer tipo de membro já faz você entrar pro Cantinho dos inscritos E a segunda forma é a mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela E mandar algum desenho referente à série Faz um desenho pra mim sobre Dragon Ball Ou Dragon Block E você vai estar entrando no Cantinho dos inscritos Então bora parar de enrolação E vamos pro meu objetivo Casinha feia, filho Ô, o que você tá falando aí da casinha feia? Ih, caraca, mano Você escutou Desculpa, desculpa, desculpa Não, é você que mora aqui? A casa é sua? Não, não é uma casa, né, cara Mas é que isso daqui é a casinha do Goku, mano Nossa senhora Você construiu isso aqui? Oi, cara Você tá idêntico, mano Não, tá assim Tá idêntico demais Tá assim, ó É, que o Goku era pobrezinho, né Nossa, não Tá bom, tá bom, né Tá, tá bom Mas aqui, cara Que raça que você é? Mano, eu sou humano Peraí, eu sou humano Humano? Tipo humanoide, assim Nada, nada demais humano Eu sou humano, por quê? E assim, você já tem time já? Como é que tá os negócios? Não, eu tô só vivendo aqui, cara Que eu quero me tornar um super humano Tipo, eu não vou ser um humano normal Por que você tá rindo da minha cara? Tipo assim É porque o objetivo é a gente tentar fazer times, né E eu tô tentando encontrar pessoas Pra me fazer um time bom Mas fazer um time com você, humano Não sabe nem construir uma casa direito Ixi, mano Você tá vindo aqui Ô, você não tá honrando sua raça, não, tá? Mano Por quê? Porque a Nameco City É os caras mais bondosos do mundo Você vem aqui Não, mas eu sou bondoso Sou bondoso O negócio é porque eu sou bondoso Não quer dizer que eu sou bobo É diferente Eu posso te ajudar Não zoa a minha casa, mano Você vai se esconder dentro do buraco agora? Não O creeper vai explodir minha casa Ô, você tá aí, ó Você tá atraindo coisas ruins pra minha casa, mano Não dá moral O creeper vai explodir sua casa Vai ser um favor Vai ser um favor pra esse rudo, cara Só isso Você tá me zoando? Não, deixa você Não, não Mano Quando eu virar um super androide, mano Eita, eu revelei meu plano Vou embora Nossa, mano Você tá vendo? O cara veio me zoar, galera Do nada Mano, eu vou me tornar um super androide Eu juro, eu vou me tornar um super androide Mano, e eu vou jogar da cara Daquele Cara verde Daquele verme verde E eu vou falar que ninguém zoa o meu cantinho dos escritos Bom, como vocês viram As pessoas já estão até me zoando pelo fato de eu ser humano Então já passou da hora de eu me tornar um androide Pra isso, eu vou ter que falar com o Kami Samar Que fica ali em cima Porque é com o Kami Samar que eu compro a habilidade de poder sentir o ki das pessoas Prontinho Cheguei aqui E vamos ver por quanto o Kami Samar me vende o ki sense Aprender skills e sentir que custa 30 mil TP E mais 100 de mente Bom, talvez eu consiga esse TP Mas pra isso eu vou precisar fazer um pouquinho do modo história Fazer a saga Então vamos descer lá pra baixo pra tá acumulando esse TP Pra fazer o modo história eu vou usar o meu poder máximo Que no caso é o Kaioken aumentado 10 vezes Toma E agora eu posso fazer a saga E minha próxima missão é derrotar o Pilaf e seus amigos usando robôs Então venha Meu Deus, eles apareceram Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar eles numa boa, galera Eles dão um daninho, mas eu acho que dá pra derrotar Ó, derrotei o primeiro Nossa, eles são bem resistentes Derrotei o segundo E vamos derrotar Pronto, derrotei o terceiro E agora é só pegar esse TP para proteger Desse jeito eu já tenho 6 mil de TP Todos os matches combinados em um Agora eu vou ter que lutar contra a fusão dos robôs do Pilaf Meu Deus E apareceu Nossa, esse daqui dá dano Nossa, esse daqui dá muito dano Calma aí, eu tenho que comer E agora vamos Toma, 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 toma Tá, eu vou conseguir derrotar bem fácil também Cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter aprendido esse Kaioken Olha isso É muito roubado E agora vamos pegar o TP Ô, peguei uma esfera do dragão Boa Isso daqui vai economizar um pouquinho do meu tempo E eu ganhei 10 mil de TP, galera Tá quase, hein Kami menciona que um torneio foi anunciado E sugere que você participe Eu acho que vai ser bem interessante eu ser campeão desse torneio, né O torneio começou e tem muitos lutadores poderosos Então derrote o seu primeiro oponente E meu primeiro oponente é o Bactéria E agora vamos lutar contra o Bactéria Nossa, olha o tamanho dele Ele é feião, cara Eu acho que tem o dente quebrado Ih, ele tem o dente quebrado Que bicho feio Tá, mas eu acho que eu consegui Nossa, derrotei ele muito fácil, cara Meu Deus Vou até usar pra proteger E agora é contra o Yantia Mano, eu já derrotei o Yantia, mano Esse cara não cansa de apanhar, velho Mas vamos lá Yantia apareça Eu espero que o Yantia esteja um pouquinho mais forte Até porque da outra vez eu derrotei ele muito fácil Mas beleza Vamos ver Tá, ele tá mais forte Ele tá aguentando mais Ele tá dando um daninho legal também Prontinho Yantia é derrotado Final Eu já tô na final Eu versus Jack Chun Tá, o Jack Chun tá aqui Ele dá um dano, tá? Tá, ele dá um dano Calma aí Eu vou derrotar ele Calma Nossa, eu tô batendo muito nele Mas ele é forte Mas eu acho que eu consigo derrotar ele Até porque eu tenho o Kaioken aumentado 10 vezes Nossa, ele... Nossa, derrotei Eu achei que ele não ia ser derrotado, cara Eu quase perdi essa luta, mano Ô, o Mestre Kami é forte, tá? Pra quem não sabe O Jack Chun é o Mestre Kami Fantasiado Pra enganar o Goku Mas eu não sou o Goku E eu não vou ser enganado Vamos ver o tanto de TP que eu vou conseguir Não acabou Ele liberou todo o seu poder E eu tô com 20 mil Meu Deus, galera Isso é muito TP Apareça, Jack Chun Nossa, ele tá bombado Ele tá bombado Ele deve estar mais forte agora Mas eu consigo derrotar ele numa boa Até porque eu tenho o Kaioken, né, mano? Essa habilidade é muito roubada Vai, Mestre Kami Você tem que ser derrotado, cara Que bicho resistente, velho Vamos lá Nossa, eu tô batendo muito nele Ele não é derrotado, cara Boa Derrotei ele Espero que eu ganhe muito de TP com isso, né? Vamos ver o quanto de TP eu vou ganhar 32 mil Ou seja, eu já ganhei o TP necessário Mas agora eu vou ter que voltar pra torre Eu já tenho 30 mil de TP Porém eu não tenho mente Então pra isso eu vou ter que treinar um pouquinho a minha mente Fazendo esse treinamento de concentração Eu vou ganhar um pouco mais de TP Como eu precisava de mentalidade Pra poder sentir o que das pessoas malignas Ou pessoas bondosas Eu comecei a treinar a minha mente Pra desse jeito ter o TP suficiente Pra aprender essa skill Prontinho, galera Agora eu venho aqui e vou upar a minha mente E ainda falta 7 mil pra eu comprar essa skill Mas esse 7 mil eu consigo fazer no modo história Que é bem rapidinho Após você ter vencido o torneio O exército Red Ribble começou a se mover Eles estão interessados em coletar as esferas do dragão Certifique-se de cuidar dele Missão dada é missão cumprida Então vamos lá Apareça a Red Ribble Cadê os homens da Red Ribble? Ah, tá aqui embaixo? É um homem só? Oh, ele é forte! Ele é forte! Nossa, ele tá dando dano Mas acho que eu consigo derrotar ele Tá, ele tá dando um dano legal Mas eu tô conseguindo bater bastante nele Eu acho que logo, logo ele vai ser derrotado Nossa, ele é bem resistente, galera Boa, derrotei Vamos ver o tanto de TP que eu vou pegar Oh, 37 mil! Já é o suficiente! Eu vou logo aprender a minha skill com o Kamisama Vamos vir aqui a aprender skills e comprar o Sentiki Desse jeito eu consigo sentir a energia de qualquer pessoa Tipo esse Goku aqui na minha frente E o meu primeiro objetivo foi concluído Agora pra eu virar um androide Aqui no Dragon Block C Eu preciso invocar o Shenlong Ou seja, eu preciso das 7 esferas do dragão E eu tenho apenas uma Pra conseguir essas 7 esferas Eu tenho uma estratégia Que no caso é fazendo o radar do dragão Que precisa de ferro Esse cristal aqui que é bem fácil de encontrar Ouro e redstone Mas como eu sou um humano E eu quero me tornar um androide Minerar não seria o problema Acho que seria a parte mais fácil dessa missão Então eu comecei a minerar Até eu ter todos os minérios Prontinho, rapaziada Peguei todos os minérios Agora só falta eu encontrar um deserto Pra tá pegando cacto Finalmente achei o deserto Agora é só pegar alguns cactos Agora é só preciso craftar Primeiro eu tenho que fazer esse craft aqui Vou precisar fazer isso Isso daqui E se eu não me engano Agora é assim, ó Senão vai mudar só a ordem Aê, pronto Tem que fazer dois Agora eu coloco os ferros aqui Coloco esse minério aqui E já era Meu radar do dragão está pronto E com isso daqui Eu posso ir atrás das esferas do dragão Até porque, ó Eu vou ligar ele E vou ver se eu encontro Alguma esfera por perto Ó, só pra ver se tá funcionando Eu vou colocar uma esfera aqui no chão E vou ver se meu radar tá ligado Aí, ó Tá ligado, ó Tá mostrando que tem uma esfera aqui Então vamos quebrar Já era Agora eu posso ir atrás das outras Ó, rapaziada Eu encontrei uma esfera aqui no radar E ela tá aqui na frente Vou pegar ela E agora falta cinco Mas com esse radar aqui O processo vai ser bem rápido, né? Até porque ele fala onde tem as esferas Então vamos em busca de todas elas E prontinho, rapaziada Consegui as sete esferas do dragão E agora basta invocar o Shenlong Pra invocar o Shenlong Eu tenho que fazer isso daqui Pronto E agora é só falar Apareça Shenlong E realize o meu desejo É brincadeira Mas vocês viram que deu certo, né? Já fez até o barulho Só clicar aqui E já era O Shenlong apareceu Agora chegou a hora, né, rapaziada? Shenlong Eu desejo me tornar um androide Pra desse jeito Deixar de ser um humano normal E me tornar um super humano Ou seja Eu quero me tornar um super androide Esse desejo é muito fácil E o seu pedido é uma ordem Bom, eu acho que eu me tornei um androide Vamos ver Meu Deus Eu tenho 2.500 de Ki Nossa, eu tenho Ki infinito Olha ali meu Battle Power Eu não sei quanto tava antes Mas agora eu tô com 6.000 de Battle Power, galera E eu tenho energia infinita E olha isso daqui, rapaziada O meu Ki mudou de cor também Antes era azul Agora tá verde Aqui na frente, rapaziada Eu tô sentindo um Ki Só que eu não sei se é um Ki maligno ou um Ki bom Dói Seu Ki é neutro O meu... O meu Ki? Na real ele tá quase indo pro mal Você é mal, cara? O quê? O que você tá falando? Eu consigo sentir o seu Ki É sério? É O Ki é roxo O meu provavelmente é todo azul Porque eu sou uma pessoa bondosa Não, na realidade o meu é todo preto Não, não, não isso É só energia É só energia malvada Ah, minha energia? É mais ou menos isso Mais ou menos isso Nossa, ô Dói Ah, rabo Esse daqui é interessante, hein, cara É, então, entendeu? Eu sou meio saiyajin Então, é porque, tipo assim Eu era um mano normal Só que agora meu Ki tá azul Não azul, era azul Tá verde O que você acha que aconteceu comigo? Ô, louco Peraí Não, não, não O quê, o quê? Você virou um androide? Eu virei um androide, Troidec Oxe, como? Mano, então Foi um baita trabalho Mas assim Eu preciso um pouco da sua ajuda no futuro Hum, interessante E o que você gostaria aí de me propor aí? Mano Pra gente poder se acertar Qualquer coisa Eu te ajudo com tudo que você quiser Com tudo Mas quando você ficar forte o suficiente E ter, tipo, umas transformações bem da hora Eu vou precisar da sua energia Você vai conseguir me dar um pouco do seu... Da sua célula, né? Bom, posso até pensar Até porque eu sou um super saiyajin lendário Você é o lendário? É, é, é Então Eu, eu, eu Como que eu tava falando Eu tenho que me aprimorar, né? Meus movimentos, treinamento Pra eu poder ficar mais forte Droid, você é o lendário Eu posso te ajudar, cara Eu faço qualquer coisa pra te ajudar Em troca da sua célula, cara Olha Pensando por esse lado Pode ser, sim Então você quer fechar uma mini aliança comigo? Perfeito Pode ser Aceito muito Bom, rapaziada Me tornei um androide E fiz um aliado saiyajin E o meu objetivo É roubar a energia de saiyajin Até porque eu tenho energia infinita Imagina eu ter energia infinita E as transformações de um super saiyajin Cara, eu vou ficar um absurdo de forte Atualmente eu sou um androide E hoje eu tenho o objetivo De me tornar o jogador mais forte De todo o servidor Como eu sou um androide Eu acho que a parte de eu virar o mais forte É o mais fácil Só que pra isso Eu tenho alguns objetivos E desafios a conseguir Até porque Pra eu me tornar o jogador mais forte do servidor Eu tenho que juntar Mais de 300 mil de TP Pra desse jeito Eu consegui comprar o meu potencial Que custa 350 mil E eu só tenho apenas 7 mil de TP Ou seja Isso daqui vai ser um desafio muito difícil Mas eu sou o Crazy 1007 E com certeza eu vou estar conseguindo fazer esse desafio Só que antes de tudo Eu quero mostrar pra vocês A minha casa, rapaziada Essa daqui É a minha casa No Dragon Block C E eu confesso Que essa foi a casa mais feia Que eu já fiz na minha vida Até porque tem uma casa Bem simples E também Bem esquisita Feia Sei lá Eu tava sem ideia Pra construir uma casa E acabou saindo isso daí Mas vocês que estão assistindo esse vídeo Comentem uma nota de 1 a 10 Pra minha casa Eu dou nota 1 Mas eu quero saber a nota de vocês Agora vamos parar de enrolação E vamos lá treinar Pra ficar mais forte E tem uma casa aqui na frente Oxi Tem uma casa com plantação Eu não conheço de que é essa casa não Vamos dar uma olhada Casa do Droidack Então quer dizer que o Droid Fez a casa dele do lado ou da minha? E eu vou salvar a derrota desse Creeper Boa Tá aqui na casa do Droid Tem alguns baús E nesses baús é Não tem exatamente Nada rapaziada Meu Deus O Droidack tá pobre Bom mas é legal saber Que o pessoal tá começando A construir as coisas E próximo a mim Então bom que eu fico sabendo O que todo mundo tá fazendo Mas agora a gente tem Um longo percurso Até porque a minha próxima missão É lutar contra um gigante Meu Deus É um gigante Contra uma criança Mas essa criança Android Vai arrebentar esse gigante E eu acho que esse gigante É um Android também Então vai ser uma batalha boa Vai ser Android contra Android Tá mas eu sou um Android Mais poderoso É óbvio né E por isso que eu vou tá conseguindo Derrotar esse gigante aqui Bem rapidinho Sinta a força dos meus golpes Gigante Nossa ele sentiu mesmo Ele perdeu a cabeça Olha isso Tá mas eu vou derrotar ele aqui Bem rapidinho E prontinho Gigante e derrotado É óbvio que esse pequeno Android Eu adiria vencer né Oxi Opa amigão E aí meu mano Como você tá Cara eu tô muito bem Mas tem uma pergunta Eu não mandei você assim Pra um lugar melhor e tal Então cara Você realmente me mandou Pro paraíso É sério? Como assim? Eu... É você me mandou pro céu Só que eu fui revivido Quem te reviveu? Quem teve a ousadia de te reviver Mano Eu não posso falar Na real eu vou falar Foi o Goten Só que calma aí Eu quero te pedir desculpa Cara Por que? É que tipo assim Eu que cheguei te provocando Certo? Ah cara Aí sim Aí eu gostei Senti assim um negócio legal Aqui agora Então Eu te provoquei Porque eu tipo Eu tinha uma missão Sabe? Qual missão? Eu precisava ir pro céu Cara É sério? Por que? O que você queria lá cara? É que tipo assim É Eu era um humano Lembra? Sim Eu não sou mais um humano Olha a cor do meu Ki agora Eu sou um Android Caraca Que da hora Você é literalmente um Android Você tem tipo O Ki infinito É Eu tenho o Ki infinito Isso mesmo Só que então Eu precisava ir pro céu Pra combar O meu poder de Android Com esse poder aqui Que só pessoas 100% bondosas conseguem Toma É o Kaioken Uuuuh Que da hora Você gostou né? É Eu realmente Eu gostei disso Cara Esse Ki combina comigo Em vermelhão Bem da hora Boa Então Ah Isso é madinho cara Bom Mais pra frente Você pode pegar esse poder também É Quem sabe Quem sabe Por enquanto Eu sou um ser maligno É Então Se você precisar ir pro céu É só você me avisar Que eu faço essa boa Já que você fez a boa pra mim Ah Tá bom cara Tamo junto aí então E é nóis Não esperava por essa não Tamo junto É nóis mano E foi mal aí Por ter Bom Te irritado Não Relaxa Relaxa Já passou É nóis É nóis Falou baratinha É Mentira Falou Robozinho Falou Falou Pra quem não se lembra rapaziada Eu meio que dei uma irritada no Garcia Pra ele me mandar pro céu Ixi Essa barata aqui Barata cara Você tá doido Tá tão Ah Você tá me zoando né cara Você quer mesmo Que nem uma briga com o Marcosiano cara E graças a ele eu consegui o meu poder chamado Kyle Kane Então como eu aguento o Kyle Kane Agora é só eu ativar o Kyle Kane E voltar a fazer o modo história Que agora eu vou lutar contra um ninja Se liga na minha força pra lutar contra esse ninja cara Eu vou derrotar ele muito rápido Porque agora eu tô usando meu Kyle Kane E com o Kyle Kane eu dou muito dano E esse ninja aqui não vai me dar trabalho algum Eu tenho certeza Prontinho Ninja é derrotado E agora é só eu pegar meu TP mais uma vez E eu tenho 17 mil de TP Esse TP eu vou tentar colocar 50 em com Ah ficou 47 Tá bom E depois das próximas missões é só eu upar um pouquinho mais minha STR Pra ficar bem poderoso Então pra eu ficar mais forte Concluir o meu objetivo Eu comecei a fazer as missão do modo história Pra ficar acumulando cada vez mais TP Rapaziada eu consegui juntar 100 mil de TP Então eu posso upar aqui 3 em com E upo 10 em STR E ainda sobrou muito TP Acho que eu vou colocar mais em com então E todo esse resto no STR Meu Deus desse jeito aqui eu acho que eu tô bem E o meu battle power subiu pra 6 mil e 900 Ou seja eu tô começando a ficar forte E a minha próxima missão é derrotar o tal Pai Pai Que é um personagem muito forte do Dragon Ball clássico Nossa eu tô dando mais de 100 de dano galera Mais de 100 de dano Desse jeito aqui eu vou tá conseguindo lutar muito de boa contra o tal Pai Pai E nossa já foi Que é isso Foi muito rápido Galera eu tô começando a ficar um monstro muito forte Vamos ver esse TP Cara 20 mil de TP E a minha próxima missão é derrotar toda a Red Ribbon A força Red Ribbon deve ser eliminada o mais rápido possível Eles são uma grande ameaça para o mundo E olha o tanto de soldado que eu tenho que derrotar Bom eu acho que tá na hora né Meu Deus olha isso Nossa é um tapa É um tapa Nossa é um tapa galera Que isso eu tô muito forte Vamos ver o meu TP Ai eu nem ganhei nada de TP Meu Deus do céu Acho que vai dar muito trabalho chegar a 300 mil de TP Bom agora antes de tudo eu só preciso pegar mais alimento Até porque o homem não é de ferro e eu sinto muita fome E eu consegui pegar algumas carnes né de vaca Então é só colocar aqui pra esquentar Onde casa Meu Deus do céu Bom dia Bom dia Com esse cabelo todo estiloso sempre é bom dia né cara Oh uma pergunta Quanto de Battle Power você tem? Cara ó Pra ser honesto O que você vai conseguir sentir? 1.774 O verdadeiro potencial somente deuses da destruição podem sentir Ah que isso Então você tá com o poder de deuses Não Tô com o poder de deuses não cara Tô brincando Ah tá Mano Você sabia que eu sou um androide? O que? Você é um androide? É olha aqui ó Tem energia infinita e meu que é verde Nossa que nada O meu que também é verde Uh junto com seu cabelo Não mas ô ô ô ô ô ô Crazy é o seguinte Eu vim aqui porque eu preciso de ajuda cara Pode falar mano Fala aí Então como você consegue ver aqui ó Eu sou meio Sayajin né Eu tenho essa cauda Certo E eu queria tentar me transformar em um Super Sayajin E quem sabe você pode me ajudar Uh mano Só que eu acho que pra você se transformar em Super Sayajin Você tem que liberar a primeira forma Tipo não a primeira forma Mas a forma verdadeira dos Sayajins cara Ah como assim? Tipo quando ficar de noite Numa lua cheia Você olha pra lua Tipo daqui a pouquinho Porque o sol tá indo embora Exatamente agora Sim cara E bom Esse é o poder dos Sayajins A forma verdadeira deles E você tem que controlar Calma Você quer que eu me transforme No macacão? Aham O Osaru? Sim Se você quer ter o Super Sayajin Você tem que dominar o Osaru Tá noitecendo agora Crazy É lua cheia ou é lá É Crazy Tá rolando Mentira Exatamente agora Meu Deus Você é todo verde Macacão verde Nossa E nessa forma aí você fica com quanto de Battle Power? 2.147 Ah Você fica bem forte cara Rapaziada O Bruninho ele tem mil e pouco de Battle Power E na forma Osaru ele tem 2 mil Eu na minha forma normal eu tenho 6.900 Ou seja Eu acho que eu já tô bem forte E um pouco acima do padrão do servidor né Mas eu ainda quero liberar minha transformação Então meu próximo objetivo É eu conseguir zerar a saga clássica Pra desse jeito eu ganhar muito TP E eu já tô no arco da vovó Uranai E eu nem sei contra quem eu vou lutar Vamos ver Ah é contra o Homem Invisível Nossa essa luta é difícil galera Até porque o Homem Invisível Ah a sombra Acho que dá pra vir pela sombra Calma aí Sentiu Ki Sentiu Ki Nossa muito bom essa de Sentiu Ki galera Eu vou derrotar o Homem Invisível muito rápido Mas ele é fortinho Mas eu já derrotei Vamos ver o quanto de TP eu consigo Nossa quase 100 mil Isto parece lento Oxi Que isso É o Abominável Homem das Neves Ou o Pé Grande Eu não sei quem é Mas é que é algum bicho muito esquisito Com certeza esse daqui é o Pé Grande E eu derrotei o Pé Grande Ou não Não ele tá aqui Eu não derrotei não Boa agora eu derrotei É Pé Grande Você perdeu pra um pé de ferramentas Até porque eu sou um androide Mas beleza Vamos pegar meu TP Este parece difícil Bom então é melhor até comer minha carne aqui né Porque minha estamina tá um pouco baixa E apareça lutador Toma Nossa Nossa Esse aqui é o cara que derrotou o Kuririn Nossa Não eu vou derrotar muito ele Boa derrotei Por que você matou o Kuririn Tá parei de graça Isso não teve graça alguma Mas vamos ver o meu TP Estou com 140 mil de TP Meu Deus Vamos continuar fazendo a saga então Toma Nossa É o Vovô Gohan Ele é muito forte Nossa É o Vovô Gohan Que isso Ele quase me deu um tapa só Eu vou ter que pôr meu cor e meu Dex Pronto Acho que agora eu toco com o Vovô Gohan Nossa essa missão dá muito TP rapaziada Nossa rapaziada O Vovô Gohan é muito forte Mas eu derrotei Eu conseguiria o Vovô Gohan Cara Mano Eu quase fui de ralo Tive que parar e upar meus status do nada Vocês viram Eu espero que ele me dê muito TP De verdade Cara Meu Deus Rapaziada 800 mil de TP Talvez eu possa liberar minha forma Pra liberar minha forma Eu preciso de ter 100 de mente Então eu tenho que upar 100 aqui em mente E meu Deus Eu acho que eu consigo desbloquear Desbloqueei galera Consegui desbloquear minha transformação do Super Android Vamos ver Como será que essa transformação é Eu to muito ansioso pra ver galera Tá Vamos nos transformar E toma Oxi Eu cresci 12 mil 12 mil de Battle Power Eu to muito grande E eu to com 12 mil de Battle Power Cara Eu quero muito testar Eu quero testar muito esse TP na próxima luta Torneio do Poder Derrote Inhantia De novo Meu Deus Já derrotei esse Inhantia várias vezes cara E olha isso Meu Deus Que força Não é possível Vamos ver a próxima Quarta de final Derrotar o Caos Venha Caos Mano Caos Nossa Nossa Mentira Derrotar Curirin Na semifinal Vamos lá Apareça Curirin E é poucos tapas também Meu Deus Eu to muito forte E eu acho que agora to na final Tenho que derrotar o Tenshinhan Eu espero que ele seja mais forte Até porque até agora Esses adversários não me deu trabalho Porque eu sou um super androide Vamos ver Toma Nossa Eu to lutando aqui com o Tenshinhan Ah ele aguenta bastante É Ele não aguenta nada de tapa Agora tenho certeza Que eu finalmente me tornei a pessoa mais forte De todo servidor de Dragon Ball Então bora lá rapaziada Que hoje vai ser o dia Que eu vou estar usando os poderes do androide No máximo Sim Pra eu usar os poderes do androide no máximo Eu tenho que passar por alguns desafios Eu andei treinando rapaziada E fiz muito treino de concentração Foi uma cerca de 30 minutos treinando E eu consegui o total de 464 mil de TP Mas eu vou ter que juntar muito mais TP Até porque eu vou precisar de uns 800 mil E pra isso eu tenho que zerar a saga clássica Então meu primeiro objetivo Pra ficar mais forte é zerar a saga clássica E eu já estou na última saga Rei Piccolo Um final brutal O torneio acabou Enquanto todos se afastavam Eles encontraram o Kuririn caindo no chão Ele foi levado por alguém Que vai pagar por isso Levaram o meu amigo Kuririn pro céu E eu vou me vingar rapaziada Não vai ficar assim O Talburini estava eliminando Todos os participantes fortes do torneio Eu tenho que acabar com ele Antes que ele derrote mais pessoas inocentes Então apareça Você vai ser derrotado cara Você não queria uma pessoa forte Então tá aqui uma pessoa do seu nível Do seu nível não Porque eu te derrotei com apenas 3 tapas Eu sou um super androide Mas vamos pegar o meu TP E eu já estou com quase 500 mil Talburini tentou se afastar da luta Mas não estava usando toda a sua força Certifique-se de treinar antes de enfrentar novamente Mas aí Piccolo enviou um novo capanga Para reunir as esferas do dragão para ele Nossa Esse capanguinho aqui Vai ser derrotado fácil Já era O meu treino é ficar derrotando a saca Esse aqui é o meu treino Vamos então pegar meu TP E agora já estou com 500 mil Só vamos galera Uma revanche Vai voltar Oh Já era Já era Pode vir com seu poder máximo Já vai ser derrotado Nossa Tá muito fácil fazer o modo história galera De verdade Eu vou zerar muito rápido Piccolo apareceu na sua frente Mas ele é muito velho Ele está reunindo as esferas do dragão Para se tornar jovem novamente Elimine-o antes que seus planos dê certo Então vamos lá Ele apareceu Nossa Ele está velhão mesmo Mas ele é forte Ele aguenta bastante dano Toma Derrotado Eu acho que não deu tempo dele juntar as esferas Vamos conferir Vem aqui E para proteger 600 mil Meu Deus Eu vou pegar muito Um milhão Cara Rei Piccolo não foi derrotado a tempo E desejava se tornar mais jovem novamente Ninguém tem certeza Se ele ainda pode ser eliminado Com seus novos poderes É Eu acho que isso daqui Vai dar um pouco de trabalho Mas vamos lá Ah esse daqui é um filho do Piccolo galera Mas ele vai tomar em dois tapas eu acho Não foi três Quatro Ah ele é forte Olha isso Ele está aguentando bastante tapas É mas já foi É eu acho que não é tão forte assim não né O seu Android aqui está acabando com tudo Pô eu não vejo a hora de enfrentar o Piccolo Já quero logo acabar com essa saga Eu acho que agora é o Piccolo Ah agora é o Piccolo de novo Beleza Toma Nossa o Piccolo está forte agora Está aguentando um dano galera Piccolo está aguentando Mas já foi Vou usar o TP para proteger 680 mil de TP Eu acho que agora é a missão mais difícil de todas O mundo está em paz Mas todos estão ansiosos pelo torneio de artes marciais Certifique-se de usar seu tempo ao máximo e treinar muito Encontre-se Kamisama e converso com ele Bom rapaziada Então eu vou ter que ir lá falar com o Kamisama Para estar pegando o meu TP Porque é o Kamisama que vai dar o meu TP E o bom que eu já vou aproveitar esse meu TP Para comprar uma skill Que vai levar os poderes do Android à altura Realmente à altura né Porque olha como eu estou alto Opa Kamisama Cheguei Dá o meu TP aí seu velhote Como ousa me chamar de velhote Eu sou um deus e você deve ter respeito a mim É verdade me perdoe Mas beleza Olá você está aqui para treinar Tudo bem vamos ver o que eu posso te ensinar Oxi já foi Eu posso ganhar meu TP agora em paz E eu ganhei 700 mil de TP galera Mas não é um necessário Falta um pouco E a minha próxima saga é do Piccolo Junior Filho do Kamisama Tá Ele é bem forte E com isso eu posso estar ganhando um milhão de TP Que é o que eu quero Seu terceiro torneio são prestes a começar Certifique-se de não subestimar seus oponentes Tal pai pai está de volta Com novos truques da manga Então vamos derrotar o tal Ah ele está meio robótico né Pode crer Mas ele vai perder Já era Até porque eu sou o melhor Android de todos Nenhum Android nunca vai me derrotar Vamos ver o tanto de TP que esse palhaço vai me dar Uou Deu nada né Ele literalmente não deu nada Tenshinhan ganhou muito poder Desde a última vez que você lutou com ele Derrote Tenshinhan Então vamos lá Tenshinhan Oh é mesmo né Ele mudou E ele está Nossa ele está bem mais forte E já foi derrotado Acho que ninguém está na minha altura nessa saga né E vamos pegar meu TP Uou 800 mil galera Está quase Parece que ele é o filho do Piccolo E o seu poder é incrível Então vamos lutar contra o filho do Piccolo Ah Piccolo daimai Ele é muito forte É o Piccolo É o Sr. Piccolo Nossa eu amo o Piccolo galera Derrotei o Sr. Piccolo O Piccolo ele é um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball Mas você que está assistindo esse vídeo Eu desafio você a comentar qual é o seu personagem favorito de Dragon Ball Então vamos lá Uou consegui bastante TP Piccolo liberou todo o seu poder Ah ele vai estar gigante Nossa ele está gigante Eu sou anãozinho cara Tá mas eu acho que eu consigo derrotar ele Mesmo sendo um anão Ai ele está explodindo tudo Não explode As coisas não Piccolo Que isso Derrotei Nossa Olha o que ele fez com o mundo cara Que cara idiota mano Eu acho que esse foi o final Vamos ver Uh Uma longa jornada Há muito tempo se passou Muitas histórias nascerão dos acontecimentos Que você passou A vida parece seguir em pedaços Mas não se aboleça Quem sabe o que ainda pode vir Galera eu zerei Zerei Eu finalmente zerei a saga clássica do Dragon Ball Um milhão e cinco Eu acho que isso é o suficiente galera Eu vou ter que upar aqui 100 MND Pronto E sobrou 130 mil Eu não sei se isso é o suficiente pra eu upar tudo galera Mas talvez seja Rapaziada Agora eu vou comprar uma skill muito poderosa Que serve muito pra androids E essa skill eu compro nada mais nada menos com o Tranks Aprender skills e soco de ki galera Custa 100 mil de TP e incendimento Eu consigo comprar Boa Agora eu aperto o X E agora o meu soco é de ki Mas ainda assim não é mais poderoso do que todos Porém meu soco vai tá mais forte Vamos ver a força do meu soco agora Ó Antes eu tava dando 400 de dano Vamos ver agora E toma 490 Boa Subiu um pouquinho Não foi tanto Mas subiu um pouquinho Mas e se eu falar pra vocês Que tem uma forma de eu ficar ainda mais poderoso Como eu precisava de um milhão de TP E ia demorar bastante Fazendo só a saga Eu fiz os dois ao mesmo tempo Eu comecei a fazer primeiramente o treinamento de concentração Que ia me dar 500 mil de TP Pra depois tá fazendo a saga Prontinho rapaziada Fiz o meu treino E eu tô com 700 mil de TP Mas palpar o meu MND É 800 mil Ou seja Ainda falta um pouco Então vamos lá Venha Sai by Mens Tá Tem que derrotar 6 deles galera Eles são bem fracos Então acho que eu consigo derrotar de boa Tá Já tô derrotando a metade aqui E falta só 3 Opa Opa Olha que encontrei aqui E aí droid E aí tudo certo Crazy Como que você tá mano Tranquilo Mano eu tô bem E você cara Bom eu tô tranquilo Tô bem de boa Vamos dizer assim É deixa eu te fazer uma pergunta Por acaso você conseguiu já se vingar do Alexei Ou algo assim do tipo Ainda não E você É porque tipo assim Eu tenho uma coisa pra te contar Eu meio que tô fazendo uma amizade com ele Só que a gente tá dominando em outro planeta Não sei se você já tá sabendo disso Não Não tô sabendo de nada cara É então Vou ter que te fazer Vou ter que te falar isso Porque você precisa ficar ciente do que que tá acontecendo Certo Certo E eu tô querendo também planejar uma vingança contra ele Porque querendo ou não Ele me matou Cara ele conseguiu tirar meu modo lendário E eu consegui de volta Eu não sei porquê Mas eu consegui de volta Ele te derrotou e você perdeu o lendário Eu perdi o lendário E ele me derrotou novamente E eu renasci e consegui o lendário Nossa que sorte hein Eu acho que você é o guerreiro lendário cara Não tem como mano Pois então mano Mas enfim Eu sei onde ele tá ficando né Lá no planeta dos Sayajins do Vegeta Sim tô ligado Ele tá no planeta Vegeta Exato E a casa dele é literalmente do lado da minha Que eu fiz lá Entendeu Nossa Então a gente poderia bolar uma estratégia Pra que a gente pudesse meio que expulsar ele de lá Simplesmente ele não puder ficar lá entendeu Ou se não sei lá Arrumar uma emboscada Porque realmente ele tá muito forte velho Cara eu acho perfeito O que que você acha então Tipo de a gente tirar um dia assim Pra ficar forte Treinar tá ligado E depois derrotar ele É um perfeito Inclusive eu já tô treinando bastante Eu já consegui minha segunda super forma do Sayajin Só que eu ainda preciso de mais né Eu preciso upar a terceira se eu não me engano Vai ficar mais forte ainda Uh pra liberar o Super Sayajin 2 né Exato Exato Só deixa eu te fazer uma pergunta Quanto de Battle Power você tem? Mano Eu tenho 22 mil cara Ó Já é algo muito bom mano Já tá ótimo É eu tô ficando mais forte Só que então Hoje ainda eu vou liberar um poder dos androides Secreto Que eu vou dar muito dano Sem ter Battle Power Ô louco Isso aí é muito importante cara Muito importante mesmo Inclusive eu vou ter que criar skills também Quer dizer habilidade né Sei lá como que se chama aquilo ali Eu acho que é habilidade Técnicas de Ki né Sim Como o meu Ki é infinito Eu vou falar uma estratégia pra você Já que nós é parceiro Tá ligado Eu vou tipo deixar o meu corpo todo com Ki Eu vou ter defesa de Ki Soco de Ki E vou ter tipo algo muito bizarro de Ki E eu não vou perder energia Nossa mano Caraca cara Eu não sabia que tinha como fazer isso É então Como eu sou androide Eu tenho energia infinita Isso aí não vai gastar nada da minha energia Perfeito Perfeito Mas deixa eu te fazer uma pergunta O meu Battle Power Tem a linha ali Totalmente verde Certo Por causa do lendário Só que Ela tá descendo muito rápido cara Eu não sei por que tá acontecendo isso Você tem que upar o seu SPI É energia mano SPI Perfeito Perfeito Eu vou focar em upar esse SPI Pra poder estabilizar essa energia então Fechou E uma pergunta né Nosso trato tá de acordo ainda Você vai me prestar sua célula Pra eu usar o poder do saiyajin também Lógico Lógico Que presta sim Ah então demorou Então quando eu ficar forte E meu corpo aguentar Eu vou usar sua célula Pode ser Perfeito Então é isso Muito obrigado mano Fechou Você quer atacar quando Só pra perguntar mano Olha daqui a uns dois Ou um dia e meio A gente pode ir mano Você que sabe Perfeito É o tempo de eu conseguir Tá muito forte então Perfeito Perfeito É nóis mano Tá a pia da paz aí ó Aí toma Aí valeu Bom rapaziada Pra quem não sabe Eu e o droidek Temos um acordo Porque ele quer derrotar o Alexei E eu também Então a gente entrou no bom senso Mas eu preciso continuar upando Pra tá pegando o poder mais forte Dos androids Que vai me ajudar muito nessa jornada Porque agora eu vou me vingar do Alexei né E pra isso eu não posso perder tempo Já vou pegar meu TP pra proteger E eu tenho que derrotar o Hadith Então apareça o Hadith Será que ele é forte? Nossa ele não é forte galera Eu tenho muito dex mano Sem androide Ele deixou com 1.500 de dex Então eu tô muito forte Olha isso Nem ataque de ki mano E eu tô dando 500 Por tapa galera Ah coitado do Hadith Cara Coitado do Hadith Foi derrotado Vamos ver o tanto de TP Que eu vou pegar Ó Quase Tá quase 1 milhão galera Eu acho que derrotando o Vegeta Eu consigo Minha próxima missão Sayajins mais fortes Hadith lhe contou Que existe mais dois sayajins Mais poderosos do que ele E estão a caminho Eu tenho que derrotar 12 Saiyajins Finalmente cheguei no bioma E é literalmente atrás da minha casa Olha a minha casa ali atrás Ó Agora é só iniciar a missão De derrotar 12 Saiyajins Pode vir Meu Deus Olha o tanto Ah mas é só eu sair derrotando todos Cara Esse aqui vai ser bem fácil Eles são bem fraquinhos né Então eu consigo derrotar todos Com dois tapas Olha aí É só dois tapas mesmo E esse daqui é o último Não Esse é o último Missão completa Desse jeito eu posso pegar o meu TP Vegeta e Nappa Eles chegaram E querem acabar com a terra Não permita Toma Tá Primeiro eu vou derrotar o Nappa Que é mais fraco Beleza Tá Ele é mais resistente Ele tá tomando muito dano E não é derrotado Nossa Eu tô batendo muito mesmo Meu Deus Ele não é derrotado nunca Nossa Olha isso Tá Eu tô vendo que eu não tô forte o suficiente Boa derrotei um Falta o Vegeta Tá O Vegeta já é mais forte galera Vamos derrotar o Vegeta Venha Meu Deus Ele é muito resistente galera Meu dedo tá até cansando E eu tô clicando muito Olha isso Eu tô clicando demais Tá Mas eu acho que ele vai ser derrotado já já Eu tô batendo muito Que isso Ele nem me dá dano E eu tô rodeando Batendo nele Olha isso Tá Vegeta Você vai ser derrotado Boa Com certeza agora eu vou ganhar muito TP né galera 1 milhão e 200 Meu Deus Vou passear em mente E sobrou 300 mil Nossa rapaziada Eu vou conseguir comprar minha skill cara Nossa eu vou ficar muito forte Vocês vão ver o dano Agora é só eu vir aqui e falar com os meus mestres Que no caso é o Tranks Aprender skills Infusão de Ki Agora se liga rapaziada Se eu apertar X Eu tenho aqui ó Toma Uma faca de Ki Olha isso E eu também posso ficar mais poderoso Porque eu posso fazer sabe o que? A foice de Ki Igual do Goku Black Isso daqui gasta muita energia Mas eu tenho energia infinita Então não vai gastar nada E eu vou mostrar pra vocês O dano dessa parada Galera eu não sei o quanto de dano eu tava dando Mas eu tô com 242 de Will Vamos ver Toma 544 Eu tô ficando muito forte galera Eu tô ficando muito forte E agora eu não upo mais o STR É só eu upar meu Will Porque desse jeito aqui eu vou ser o mais forte de todos Então bora lá rapaziada Que hoje essa criança androide vai se tornar muito poderosa Bom Na minha forma base eu tenho 17 mil de Battle Power E eu tenho um poder chamado Kaioken Que multiplica o meu poder Usando o Kaioken apenas uma vez Eu chego aos 19 mil de Battle Power Ou seja Ainda não é muito poderoso E eu também tenho a transformação do Super Android Que faz eu ficar com 22 mil de Battle Power Porém eu tive uma ideia Que se eu juntar o Kaioken com o Super Android Mas o Kaioken nível 1 não dá Então pra fazer isso eu tenho que desbloquear o Kaioken 2 Que precisa de 500 mil de TP e 50 de mente Eu tenho 900 mil de TP Mas esse TP eu vou aumentar aqui no meu dano Que é só aumentar o meu Will E desse jeito o meu dano como androide vai aumentar Vocês devem estar se perguntando por que eu fiz isso A minha próxima saga é a saga Frieza E é uma saga muito difícil E eu quero conseguir esse meu poder lá em Namek Fazendo a saga Frieza Eu acho que eu já tô no planeta Namek É eu realmente estou no planeta Namek Então deixa eu só pousar aqui a minha nave E já era Consegui pousar aqui a nave E agora é só explorar esse novo planeta que eu estou né Oxi Drank Opa meu amigão Suave na nave meu parceiro Mano suave você tá nesse mundo aqui há muito tempo Opa ainda É porque tipo eu não vi você desde então Então você era o participante secreto É Ah e você é um Sayajin é isso? E tem outro O que? Outro participante secreto Tem? Tem Não eu sei que são três Eu sei que você é um deles Eu não conheço o resto Não demorou Mas a gente pode estar negociando isso aí Se eu souber de uma coisa Mano É Negócios é comigo mesmo Você é Sayajin né mano Sou Sayajin Roupa do Broly Porém Sem o lendário Você tem alguma noção de quem tem essa merda pra eu ir atrás? Eu sei quem tem o lendário cara Fala pra mim que eu vou matar Porque mano eu só preciso disso pra me completar minha missão Não é assim Fala pra mim Eu vendo informações mano Demorou Toma aqui ó Isso aqui pode ser útil pra você Não 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 Você tá jogando lixo pra mim cara Você faz a sua base Você é um androide Como você sabe que eu sou um androide? É Você me mostrou transformação Só porque eu não mostrei transformação? É Então eu acertei que você é um androide É Eu sou um androide Entendi Não mas rapaz Ó Eu vendo Bom Talvez você possa me fazer um favor mais pra frente Pode ser? Então você tá querendo se transformar A única coisa que eu faço é ficar grandão Ó Se liga Toma Esse daqui é o super androide Entendi É da hora né Você fica com quantos de STR? STR? O máximo Mano É meu STR é pouco né Porque eu sou androide Eu uso Will Entendi Posso tentar te dar um ataque pra ver se Pode A vontade Vou lá hein Pode usar Eu sou força máxima Boa Nossa não dá nada de dano Ah dá 10 Vai dá você um dano em mim Eu sou androide cara Eu tenho muito dex É verdade Só tem defesa né É Eu tenho uma defesa muito alta Posso te dar um tapa? Vai lá Ó Eu não tenho muita Eita Eita Machucou um pouco Machucou Será que foi porque eu me transformei na hora? Não sei Você transformei Vai vou tentar hein Vai lá Pode ir? Então vai Toma É fraco? Deixa eu me transformar pro terceiro Uh Você tem até super side 3 Da hora Ah massa Bom Resumindo Tá aí ó É você dá tipo 300 no tapa Ah tá suave mano Mas então Eu posso vender a informação de quem é o super side lendário Tá Mas você fica me devendo um favor Sem zumbi? Não Eu não vou decidir agora Depois eu decido qual vai ser esse favor Pode ser? Beleza Tá Eu só preciso saber quem é Porque eu tenho que pegar isso o quanto antes Porque senão Outras pessoas podem ter o mesmo objetivo que eu Que no caso é se tornar um lendário Demorou Então bom A pessoa que você tá procurando já se tornou lendário Então vai ser um pouco difícil de você lutar Tá ligado? E quem é é o droidek mano Droidek? Aham Ele é o lendário Tá Isso foi muito útil Então Crazy Eu vou me apressar Tenho que voltar pra terra Porque eu tenho certeza que aqui na América ele não vai tá Então demorou Vixi ele já desapareceu Rapaziada Pra quem não lembra No início da série eu falei que ia ter 3 participantes Secretos E eu já descobri que um desses participantes é o Drank E vocês devem estar se perguntando Se o droidek é meu parceiro Eu tenho parceria com ele O porquê eu falei que o droi é o super side lendário Isso é simples Se o droi que for atrás do droidek Talvez eu consiga ajudar o droidek a derrotar o Drank E fortalecer a minha amizade com ele E eu posso avisar o droidek que o Drank está atrás dele Ou seja Eu vou agir como um agente duplo Até porque o que me interessa é o lendário Então se o droidek derrotar o droi Eu vou ter parceria com o Drank E se o droidek derrotar o Drank Eu vou ter parceria com o droidek Ou seja Eu vou ter o lendário das minhas mãos a qualquer momento De qualquer jeito Eu acho que isso foi lucrativo Quem é Frieza? Soldados em todo lugar de Namek De onde saíram? E porquê? Bom Eu tenho que derrotar vários soldados do Frieza E eles são bem fracos Olha o dano Meu Deus Eu estou dando mil de dano Mil Nossa Mil por tapa Eu estou um absurdo Bom Vou pegar isso daqui para proteger O que é isso? Mais poderoso que eu? Impossível Ninguém poderia Derrote Kui É óbvio que eu sou mais poderoso do que você Kui Então Venha Nossa Eu quero ver quantos tapos ele vai aguentar meu Nossa Ele aguenta bastante Ele é forte Mas ele não é páreo para um androide Até porque ele não tira nada de vida meu Boa Você não vai acreditar Eu sou o mais poderoso Derrotar Dodora Nossa Dodora é muito feio galera Ele é muito feio cara Quem também acha Dodora feio Comenta aí tá Mas vamos lá Derrotar Dodora Cara Olha isso O Dodora não me dá dano Eu falei Vai ser bem difícil eu tomar dano aqui para essa saga cara Eu estou muito poderoso E já era Dodora derrotado E vamos pegar meu TP Eu já estou com 155 de TP De mente Eu tenho 10 Ou seja Eu preciso de mais 40 de mente E mais 500 mil de TP Chegou Chegou galera Porças especiais Que nil Essa missão vai me dar muito TP Atualmente eu estou com 250 mil de TP Eu acho que essa missão vai me dar uns 500 mil fácil de TP Bom vamos ver Nossa apareceu os 7 Tá galera Essa daqui eu acho que vai ser um pouco mais difícil Porque eles são soldados de elite do Frieza Mas de qualquer forma eu não estou tomando dano Derrotei o primeiro Nossa olha isso eu não tomo dano deles galera Que coisa boa véi Vamos lá que eu tenho que derrotar o segundo Derrotado com sucesso E meu Deus Tá faltando algum só Tá faltando 3 E tem 2 me batendo Mesmo com 2 me batendo Eu não tomo dano Isso é muito bom cara Ser androide é maravilhoso Tá esses daqui já são bem resistentes galera Boa derrotei em 1 Falta você que já deve estar com pouca vida Você vai ser derrotado também meu amigo Você não me dá dano algum cara Para de explodir o planeta dos outros Meu Deus E por último falta o capitão Ah resolveu lutar agora é Viu que seus capangas foi derrotado Ô capitão Gneel Você não me dá dano cara Eu não tomo dano de quase nada velho É capitão Gneel Eu acho que você vai ser mais um Que vai ser derrotado por mim cara Mais um derrotado com sucesso Bom rapaziada Eu não sei se vocês lembram Mas nessa série a gente pode dominar planetas Eu tô pensando em ser o dono de Namek Vocês vão entender o porquê Namekusei é o planeta que mais tem dinossauro Ou seja A fonte de alimento aqui é infinito galera Porque é muito dinossauro Além de ser um planeta pacífico Que é o planeta mais bondoso De todo o universo de Dragon Ball Tem muita fonte de alimentação O que vocês acham de eu ser O novo rei de Namek E proteger esse planeta Com as minhas forças de androide Ou eu tento dominar a terra Não sei Eu tô tentando ser o rei de algum desses dois Mas vamos pegar meu TP E eu tô com 800 mil de TP E minha próxima missão é contra o Freeza Ai cara Vai ser muito difícil Eu acho que eu já vou ter que comprar Minha transformação Tá Eu vou ter que upar A minha mente Quatro vezes Um Dois Três Quatro E será que eu consigo Skills Consigo comprar o Kaioken Toma Não consigo Falta pouco TP Bom não tem problema Esse TP eu vou conseguir fazer no Concentration Eu acho que eu preciso de 100 mil de TP E eu acho que esse daqui já é o suficiente mano Vamos ver 510 Isso é mais do que o suficiente Bom então vamos comprar o meu Kaioken Boa Desse jeito agora eu tenho o Kaioken vezes 10 Vamos usar o Kaioken normal que é o vezes 1 Toma 20 mil de TP E agora vamos usar mais uma vez o Kaioken que é o vezes 10 Toma Quase 22 mil de Battle Power E agora eu vou ativar a minha forma do super androide Espero que o meu corpo aguente Por favor Aguenta 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 Boa Aguentei 30 mil de Battle Power Nossa Eu tô um absurdo Eu acho que desse jeito aqui eu consigo enfrentar o Freeza galera Bom espero que sim Porque eu vou lutar contra o Freeza Ai meu Deus Tá Ah o Freeza não me dá dano Não me dá dano Tá E espero que eu machuque bastante também o Freeza Mas ele deve ser bem resistente mano Mas olha isso Eu tô dando mais de 2 mil por tapa Ó o Freeza já se transformou pra sua segunda forma E ainda não me deu dano Se transformou Ó ele vai se transformar de novo Ele vai se transformar de novo Já era Se transformou pela terceira forma Bom e ainda não me deu dano Nossa esse androide é muito bom galera E eu acho que ele já vai entrar na forma final Sem eu tomar quase nada de dano Virou o final Virou o final E ele já tá bem machucado Olha como o Freeza tá machucado Nossa Beleza pode usar aqui Freeza Para de destruir o planeta dos outros cara Eu acho que eu vou derrotar o Freeza galera Eu acho que eu vou derrotar o Freeza galera Ele tá apanhando muito Beleza Agora eu tô tomando um pouquinho de dano do Freeza cara É bem pouco mas eu tô tomando E meu Deus Freeza você vai ser derrotado cara Você vai ser derrotado Freeza O imperador do mal vai perder pra uma criança androide Nossa ativou 100% do poder Deixa eu só comer um pouco né Ó ele vindo galera Bravão Freeza tá muito bravo Toma Freeza Pode ficar bravo que for mano Eu vou acabar com a sua cara Eu vou detonar você Freeza Para de destruir o planeta dos outros Já era Freeza Você não vai trancar o poder de um androide Freeza Você não chega aos pés de um androide Freeza Essa é a melhor raça de todas Bom Freeza derrotado com sucesso Galera eu tenho uma dúvida pra perguntar pra vocês Outra pessoa teve tanta facilidade assim Pra enfrentar o Freeza ou só eu Eu preciso saber disso Vamos ver o TP que eu vou pegar Um milhão de TP Meu Deus E eu vou estar usando esse TP Meu Deus eu não sei nem o que upar galera Eu acho que eu vou upar o Sentiki uma vez só Fazer 50 de mente Ou eu posso upar minha infusão de Ki Não sei Mas acho que eu vou sentir o Ki mesmo galera E o resto eu vou upar tudo em Will Só pra ver o meu dano Beleza eu quero ver Na minha forma base eu dou 900 de dano no tapa Como super androide Eu dou 1400 por tapa Agora eu quero ver O dano que eu vou dar Como super androide E o Kaioken aumentado 10 vezes Vai ser muito dano Vamos ver o dano que eu vou dar Então Toma Nossa É bizarro galera É bizarro Vamos ver É muito dano É muito dano É muito dano É muito dano galera Meu Deus do céu cara Voltei pro meu planeta E meu Deus Eu não sei nem de onde eu tô galera Agora eu vou ter que ir em busca da minha casa Eu tô perdido Mas isso me dá nostalgia Porque eu posso ir pra minha casa cantando O céu resplandece ao meu redor Tá eu parei É sério Bom rapaziada Já avistei a minha casa Finalmente cheguei Mas antes de liberar minha transformação Iremos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos Isso mesmo E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Isaac Brito Que fez esse desenho sensacional Deu me transformando no super 7 em blue Muito obrigado Isaac Eu gostei muito do seu desenho E o segundo inscrito que vai aparecer é a Paula Cavalcante Que é membro aqui do canal E todos os membros aparecem no cantinho dos inscritos Então caso você queira aparecer aqui no cantinho dos inscritos do canal É bem fácil Basta você me mandar um desenho no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Então me segue lá no Instagram E manda o seu desenho Que eu vou tá colocando aqui Mostrando pra todo mundo Ou ser membro aqui do canal Qualquer tipo de membro Vem aqui pro cantinho dos inscritos também Demorou? Vamos vir aqui e pegar o TP para proteger E eu tô com 43 mil de TP Porém eu vou ter que acumular 1 milhão de TP novamente Mas isso vai ser fácil Basta eu derrotar a Frieza novamente Que eu vou ganhar 1 milhão de TP Apareça soldados do Frieza Que eu vou derrotar todos Meu Deus quantos? Que isso é um monte Mas eu tô derrotando Nossa eu tô derrotando um por um Nossa senhora Toma mano eu tô muito forte cara Vamos pegar o TP para proteger Frieza está mais poderoso do que antes E agora? Ele voltou com o seu papai? Ih olha lá Não aguentou sozinho Foi chamar o papai Que barata bunda mole Mas eu não tenho medo não Pode vir Frieza e papai do Frieza Vou até acabar com o Frieza primeiro Tá ele tá mais resistente Mas eu já consigo ver a vida dele Eu vou ativar meu Kaioken Aí desse jeito eu vou ficar mais forte E eu posso ficar despreocupado Frieza não me dá dano mesmo? Eu sou um androide? Kaioken uma vez E Kaioken 10 vezes Agora eu posso ir pra luta contra o Frieza Olha o dano que eu tô dando no Frieza mano Ele tem muita vida Mas ele tá tomando muito dano Olha isso A melhor coisa que eu fiz Vai ter o pá do Kisensei Que aí desse jeito eu consigo ver a vida Dos meus adversários Cara que coisa boa É Frieza sua baratona Você pode virar robô Você pode virar o que você quiser Meu amigo Você sempre vai ser derrotado Por esse androide Já era O Frieza vai ser derrotado Nesse exato momento Ó o papai veio sair pra lutar É? Esperou o filhote perder Pra vir lutar papai? Bom vamos acabar com o papai do Frieza agora Eu posso ficar despreocupado Eu tô tomando mais dano do Kaioken Que pros tapas do pai do Frieza Ele não tava dando dano algum Toda essa vida que eu tô perdendo É pro Kaioken E ele é mais fraco que o Frieza Olha o dano que eu dou nele E já era Hey Colt Você também foi derrotado 1 milhão e 300 de TP Meu Deus Isso é muito TP rapaziada Muito Tá eu preciso upar meu mente em 10 Espero que seja o suficiente Boa conseguiu upar 5 O que que faz? É 100 Nossa que azar galera Eu acho que não vai dar Não deu galera Faltou TP Nossa galera Não deu Tá faltando 400 mil de TP Ah cara Eu ainda vou atrás desse TP cara Eu vou conseguir muito esse TP E vou ficar no máximo de força do androide Vocês vão ver cara Então bora lá rapaziada Que hoje eu vou me tornar invencível Aqui no Dragon Block C Mas antes de eu me tornar invencível Eu tenho que fazer algumas coisas A primeira delas é derrotar os androides Da saga de Dragon Ball Sim eu vou ter que lutar contra todos os androides Até porque eu estou na saga androide Vai ser a primeira vez que eu vou enfrentar alguém do meu nível Que no caso são androides Mas pra tá conseguindo lutar contra esses androides Eu tenho que vir aqui nesse bioma O Dirtstone Meu Deus do céu galera Eu assumo que eu tô com um pouco de medo Antes de enfrentar esses androides Eu acho que eu vou ativar todo o meu poder Aí desse jeito não vai ter perigo algum Prontinho 56 mil de Battle Power Eu preciso derrotar os androides Pra ter muito TP Com esse TP eu vou comprar a forma muito poderosa de androide Que no caso é esse potencial aqui Que custa 750 mil de TP Mas eu só tenho 300 mil E meu Deus do céu Meu corpo já quase não tá aguentando o Kaioken 10 vezes hein Bom mas vamos lá Apareça androides Primeiro um alienígena Agora androides Que ótimo Onde é que esse mundo vai parar? Derrote androide 19 e 20 Meu Deus do céu Eles são muito fortes galera Tá eu acho que eu vou focar no Dr. Guerra primeiro Porque ele é mais fraco E que isso? Eu tô dando 20 mil de dano Nossa É muito dano Tá mas eu tô tentando lutar contra os dois Eu tô tentando ver a vida dos dois Eu tô tirando um razoável de vida Mas eles tiram bastante vida minha também Eu tenho que tomar cuidado Nossa senhora Eles são bem poderosos galera Eles são muitos poderosos Tá mas eu acho que eu já tô conseguindo derrotar aqui o Dr. Guerra Eu só vou ter que comer um pouquinho de carne Porque o meu corpo não tá aguentando o Kaioken E pronto Volto a bater no Dr. Guerra Cara ele tem bastante vida Porque ele é um androide também Ou seja a resistência dele é muito alta Mas eu acho que eu consigo derrotar esses dois Para de explodir o planeta dos outros Dr. Guerra Meu Deus do céu Eu não tenho educação não rapaz E prontinho O primeiro androide foi derrotado Agora só falta esse daqui que é o número 20 ou 19 Não lembro Mas beleza vamos Nossa ele já tá com metade da vida galera Até porque eu sou muito poderoso Prontinho androide E você também vai ser derrotado Boa Até porque todo mundo sabe Que o único androide no planeta terra Sou eu E o mais poderoso também Mas vamos ver o tanto de TP que eu vou ganhar Oh Um milhão de TP Meu Deus Isso é muito TP galera E desse jeito eu acho que eu consigo comprar A minha nova transformação Noob World 2 Meu Deus do céu Na minha forma base Eu tenho 20 mil de Battle Power Virando um super androide Eu tenho 34 mil E agora eu tenho o desbloquear poder máximo Vamos ver como é o poder máximo dos androides 28 mil é mais fraco Com o Kaioken aumentado uma vez Eu chego a 45 mil Agora eu quero ver com o Kaioken aumentado 10 vezes Eu chego a 60 mil Mas eu tô um pouco decepcionado Achei que ia ficar mais forte Eu acho que eu descobri uma coisa Essa é a primeira parte do androide Pra liberar o poder máximo Então eu acho que eu tenho que liberar mais uma transformação Pra ficar mais poderoso ainda E pra liberar essa transformação Eu vou precisar de 1 milhão e 500 de TP E a minha próxima missão É ir pra sala do templo Talvez eu possa ir lá ganhar um TPzinho hein galera Então pra concluir a minha próxima missão Eu comecei a spawnar um monte de Shadow Dummy E comecei a treinar na sala do templo Até porque desse jeito eu ia ganhar muito TP Em apenas 25 minutos Que significa um dia no Minecraft Bom rapaziada eu acho que meu treinamento acabou Mas por algum motivo meu cabelo ficou dessa cor quando eu entrei aqui Eu acho que eu fiquei velhinho Mas se liga nos meus coletes Todos foram gastos E passou um dia do Minecraft E depois desse treinamento Eu tô com um total de 1 milhão e 355 mil de TP E eu vou passei em mente Desse jeito eu tenho 800 de mente E agora eu vou sair da sala do templo Eu realmente fiquei velho Eu tô velho Ah eu não gostei de ter ficado velho Eu tô com cabelo branco Nossa é porque eu passei 900 anos Na sala do templo Eu tô velhinho Eu vou pegar aqui meu radar do dragão E eu preciso encontrar só mais duas esferas Eu definitivamente não vou ficar velhinho Cara eu já encontrei duas esferas do dragão aqui no meu radar Só falta achar elas por aqui Achei a primeira e achei a segunda Aparência Sheilong Por favor realize o meu desejo Ae moleque Sheilong por favor faça eu voltar a ser criança Isso é muito fácil O seu desejo é uma ordem Muito obrigado Sheilong Agora eu voltei pro meu padrão E agora eu posso continuar finalmente a minha missão Novos androides Dr. Gero era um androide número 20 Parece que os androides foram ativados E um deles quer lutar Lute agora contra o androide número 18 A número 18? A minha inspiração e um dos meus personagens favoritos é o número 17 Irmão gêmeo da número 18 Cara eu acho que eu vou amar a luta contra ela Apareça a número 18 Meu Deus ela deve ser muito forte galera Ah nada de dano Ela não tira nada de dano E se bem que ela é bem resistente também né Até porque ela é um androide Eu tô dando pouquíssimo dano nela Bom mas eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar a número 18 Até porque ela já tá com metade da vida Para de explodir o planeta dos outros cara Bom número 18 Eu vou te derrotar Você fica explodindo o planeta das pessoas Já era Espero que o curirinho não venha atrás de mim Eu entendi a referência E vamos completar minha missão Mais um milhão de TP Meu Deus A minha próxima missão é contra um bio androide Céu já Vai ser difícil Eu acho que eu vou colocar um pouco mais em com e dex Eu vou deixar o meu dex em 500 E vou aumentar um pouco mais o meu com Quase 500 também E eu acho que se eu derrotar todas as formas do céu Eu consigo TP o suficiente Para estar conseguindo comprar a minha transformação Que vai me deixar invencível Então vamos céu Apareça É o céu da forma 1 Cadê essa barata É ele dá um dano legal E quase não toma dano Meu Deus Tá o céu é muito resistente Até porque ele é um bio androide Ou seja Ele é um androide mais avançado Eita ele se transformou Que isso ele tá se transformando Nossa eu não sabia que o céu ia transformar Tá mas eu acho que eu consigo derrotar ele Até porque ele já tá ficando na metade da vida Tá eu tô perdendo até que bastante vida com o céu Ele é forte Eu tenho que assumir Bom céu Você pode ser forte Mas você não é mais forte do que essa criança androide E se você não se transformar Eu vou acabar com você E já era céu Você vai ser derrotado Toma Boa Consegui vencer o céu Mas vamos pegar meu TP 1 milhão e quinhentos de TP Eu vou upar o meu will Assim eu aumentei o meu dano E agora eu preciso ir no bioma dos dinossauros Pra derrotar os androides Parece que 16 é mais forte que o 17 Mas qual será o seu propósito? Oxe eu vou lutar contra os dois Tá eu vou tentar derrotar o 17 primeiro Nossa ele é minha inspiração E olha o dano que eu tô dando agora Eu tô dando muito dano Meu Deus do céu Olha isso Beleza Derrotei aqui o número 17 E agora vem a número 16 Você vai ser o próximo a ser derrotado E já era Número 16 também foi derrotado Cara eu tô realmente muito forte Isso nem deu trabalho E eu tô com 1 milhão e 300 Falta 200 mil pra eu liberar minha forma E minha próxima missão é contra o céu final Não não é o céu final não É o céu com 17 E ele tá muito forte Beleza então Céu Eu vou te derrotar Você pode tá forte Mas eu tô mais forte do que você É o que? Ele se transformou na forma perfeita Que isso? Calma eu vou ter que fugir galera Galera eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Foi mal céu Fique aí cara Eu preciso pegar 200 mil de TP Antes de enfrentar o céu Então a melhor coisa a se fazer É fazer esse treino de concentração Com ele eu tenho certeza Que eu vou conseguir pegar 200 mil de TP Muito rápido Prontinho rapaziada Eu tenho TP suficiente Agora é só comprar a minha forma Boa Agora eu na minha forma bufada Chego a 50 mil de battle power Meu Deus Imagina ativando o Kaioken Eu quero ver o quanto eu vou ficar 108 mil rapaziada Agora vamos enfrentar o céu Beleza o céu apareceu Eu já estou dando muito dano nele E em menos de um minuto Ele já está com metade da vida Céu Você pode ficar perfeito cara Agora eu estou invencível Ninguém me derrota Olha isso Agora que eu estou com a minha nova transformação Cara Eu estou invencível Você vai ser derrotado Toma Já era Meu Deus galera Essa transformação realmente me deixou invencível Vou pegar meu TP E olha isso De onde eles vieram Céu Júnior Se o céu não aguenta comigo Imagina o Céu Júnior cara Olha isso Eu estou derrotando um por um Muito fácil Já era Vem a minha TP 2 milhões Que isso Pode vir céu Que eu vou te derrotar Deixa eu só comer um pouquinho antes Que o Kaioken está me machucando O da hora é que não é nem o céu que me dá dano galera É o Kaioken cara A única pessoa que me fere sou eu E o céu já está na metade da vida Cara isso está muito fácil mano É tipo Mas eu estou rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Tá parei galera Deixa eu derrotar logo esse céu vai Já era céu Aceite a sua derrota Porque você perdeu para outro androide E eu que sou o androide perfeito Vamos ver o meu TP 5 milhões de TP Meu Deus do céu Que bizarro galera Eu vou passar em mente E vou liberar a minha próxima transformação Meu Deus Ó com o poder máximo Eu consigo 39 mil de battle power Porém com a minha forma bufada Eu consigo 55 mil de battle power Eu estou muito forte E eu ainda posso mesclar isso com o meu Kaioken Que deixa eu com 120 mil de battle power Vocês vão entender porque eu falo que eu estou invencível Galera simplesmente o meu deck está indo a 6 mil Ou seja eu tenho 6 mil de defesa O meu com está vezes 20 Ou seja é 490 vezes 20 Então a resistência de um androide é um absurdo E o meu will vai até 16 mil Eu realmente me tornei invencível aqui no Dragon Block Oi eu sou o CrazyBee7 E minha raça aqui no Dragon Block C é um androide Pelo fato de eu ser androide eu tenho várias habilidades exclusivas E uma delas é absorver poder de outras raças usando as células E o meu objetivo de hoje é conseguir roubar a célula de um Saiyajin Então seja todos bem vindos a Dragon Block Super Hoje vai ser o dia que eu vou me aproveitar 100% dos poderes do androide E elevar essa raça ao máximo Bom, todo mundo já está cansado de saber que eu sou um androide E eu na minha forma base tenho 27 mil de battle power E eu posso ficar ainda mais forte utilizando um poder chamado Kaioken Que duas vezes me deixa com 34 mil de battle power Porém eu posso evoluir esse meu poder e fazer ele multiplicar vezes 4 Que deixa eu com 39 mil de battle power Porém eu já tomo um dano razoável dessa técnica E ainda posso bufar a minha raça Ou seja, com a forma de super androide eu passo de 100 mil de battle power Ou seja, eu fico muito poderoso Mas se eu falar pra vocês que um androide tem uma habilidade secreta que é muito poderosa Vai fazer eu ficar ainda mais forte E vocês vão ver qual é essa habilidade Mas antes de tudo eu preciso pegar um pouquinho de areia Eu preciso de 3 areias Eu tenho que esquentar essas areias Agora eu faço uma garrafa de vidro Tenho que pegar água E faço uma poção sem efeito E essa poção sem efeito vai servir pra eu coletar o DNA de alguma outra raça Até porque os androides tem uma habilidade especial Que faz você conseguir absorver o poder de outra raça Mas eu ainda não consigo fazer isso Até porque pra eu estar conseguindo fazer isso Eu tenho que comprar uma habilidade lá com o Kami-sama Então eu vou ter que ir até a torre do Kami-sama novamente Opa veio o Kami-sama, cheguei novamente E preciso comprar uma skill A skill que eu quero é essa daqui ó Desbloquear de potencial Mas eu não tenho espaço na mente Até porque eu tô com zero de mente disponível Pra eu passar em mente Eu vou precisar de 1 milhão e 200 de TP Porém eu já tenho 610 mil Então fazendo algumas missões da nossa saga Eu já vou conseguir esse TP E é isso que eu vou fazer Nova ameaça Mestre Kaiô avisou sobre um problema urgente Ele diz que um feiticeiro maligno chamado Babidi Está tentando reviver a maior ameaça que o universo jamais viu Majin Bu Empeça-o Encontre sua nave no bioma de planície Ai cara Finalmente chegamos na saga Bu Agora eu vou ter que ir até a casa do Babidi Beleza? Vamos descer na nave dele E boa Meu Deus do céu Esse cara é muito feio Olha isso É tipo um alieninho, velho Mas vamos lá Babidi Eu quero falar com você Impossível Eu não sinto nenhuma maldade em você Você precisa ser destruído Olha que cara ordinário, mano Só porque eu sou bondoso ele quer me destruir E olha a destruição que o Babidi fez Meu Deus do céu Vou aproveitar e vou usar esse terreno pra lutar Pui Pui está aqui para lutar com você Acabe com ele Então venha Pui Pui Mano, esse bicho aqui ele lutou contra o Goku, cara E ele é muito engraçado E fraco também, né Até porque eu já tirei metade da vida dele Prontinho Pui Pui derrotado Vamos pegar o meu TP Nossa 1 milhão e 400 Meu Deus Já vou passar em mente E vou fazer minha próxima missão Babidi liberou seu monstro Yaku Não deixe chegar perto de você Yaku causará cegueira para deixar escuro Meu Deus do céu Esse bicho é muito feio Olha isso Que bicho horroroso Tá, mas eu vou acabar com ele Até porque ele é do mal E esse androide vai acabar com toda a maldade do mundo Tá, ele é bem resistente, galera Quase não dou dano nele Mas ele também não me causa dano Então isso é bem de boa E prontinho, rapaziada Foi derrotado Vamos pegar meu TP 900 mil Isso é mais do que o suficiente Vamos voltar a falar com o Kami-sama E ainda ao som de Dragon Ball Se liga, ó Vamos, vem comigo Vamos Eita, prela Tá, corta isso daí, editor Kami-sama, voltei Dessa vez é para comprar minha habilidade Pronto Comprei minha habilidade com o Kami-sama E agora só falta encontrar um Saiyajin É, galera Vocês já sabem agora qual é o meu auge E eu já estou vendo o Saiyajin que eu estou indo atrás Ô, meu parceiro Drydeck Opa, e aí, Crazy Tudo certo? Mano, tudo sim Mas eu acho que contigo não vai ficar, mano Mas por que que não vai ficar tudo bem comigo? Você vai me atacar, é? Não, jamais Tá doido? Mas é equipe, pô Entendi, entendi Mas fala aí Por que que não está nada bem comigo? Mano, tem pessoas em busca do seu lendário Ah, não, não Planejando até golpe, mano Mentira É verdade Me fala aqui que é essa pessoa, cara Que ela não vai conseguir pegar de jeito nenhum Então, é o Drunk Eu posso te ajudar se você precisar, tá ligado? Ah, interessante Bem que eu não vi ele na série toda, mano Então é ele que está me procurando, eu, então Sim, ele está morando lá no planeta dos Amigos Sentim, cara Ah, faz sentido, então Tá, e como seria essa ajuda aí que você está disposto a ajudar? Mano, eu posso usar todo o meu poder Porque eu acho que o Drunk não vai sozinho, mano Interessante É, a gente luta para defender o seu lendário Olha, é uma boa ideia Pode ser, por mim tudo bem Você acha que está tudo bem por ti? Sim, sim, por mim tudo bem Mano, mas eu posso te pedir um favor? Hum, pode falar Lembra que em algum momento eu falei que ia precisar da sua célula? Ah, lembro, 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 aham Mano, eu posso pegar ela agora? Isso vai me machucar? Vai fazer alguma coisa? O que tem que fazer? Cara, mais ou menos, você vai ter que confiar em mim Ai, meu Deus do céu Ó, confia, ó Eu vou ter que só ativar isso daqui Que vai fazer só um corte de... É a minha faca de quim Calma aí Ó, toma cuidado, hein Pelo amor de Deus Não, confia, confia Vai dar certo Eu estou com o pui amigável ativado Beleza Então calma aí que eu só vou ativar meu poder Tá, vai Com cuidado, pelo amor de Deus, hein Não, vai dar certo, ó Confia Agora eu foco e vamos lá Eita, você está forte Eu tenho que só te bater um pouco Ao ponto de você cair no chão Está tirando dano? Tá, está tirando Então beleza Eu vou fazer você cair no chão Eita, eita Eu vou morrer, velho Não vai não, não vai não Confia Pronto, tá Agora sabe o que eu tenho que fazer? O quê? Calma aí Deixa eu desabilitar todo o meu poder Pronto Pronto, vou coletar o seu sangue Pronto, Drone Aí, valeu Obrigado Meu Deus do céu Vai ser possível o que queria Consegui, olha aqui Sangue e saiadinho Vou até trofar para você Ô, louco É, eu coletei o seu sangue Por isso que eu estava usando a faca Hum, faz sentido E agora você tomando isso aí Você vai virar um saiadinho, é isso? Não que eu vou virar um saiadinho Mas eu vou ter os poderes De um saiadinho e de androide Ô, louco Interessante isso aí, cara Você vai ficar mais forte, então É, eu quero ficar mais forte Para ajudar você, mano E depois eu hostar o Alexei Que é o meu objetivo, né Ah, perfeito, então Perfeito Quanto mais força, melhor Tá, então Agora, Drone Eu preciso ir lá com o Kami Samaki Ele que vai ter que liberar o poder para mim, fechou? Perfeito Vai lá, mano Qual coisa é só chamar? Ô, e se o Drone for atrás de você Me dá um toque também, tá Beleza Valeu Rapaziada Consegui pegar o sangue saiadinho Agora tomando o sangue de um super saiadinho Eu vou ter as células de um saiadinho também E desse jeito eu vou ter os poderes de um super saiadinho Agora basta eu tomar esse sangue aqui Bom, rapaziada Eu tenho que ver se deu certo Até porque até agora eu continuo normal E pula, rapaziada Deu certo Olha aqui, ó Raça meio saiadinho Ou seja Eu sou metade androide e metade saiadinho Nossa Que da hora Meus status cresceram um pouquinho Tô um pouquinho mais forte Porém eu tô vendo que eu tô sem minha transformação, galera Eu só tô com o meu Kaioken Então eu vou ter que liberar a transformação de um saiadinho, galera Que custa um milhão de TP Ai, meu Deus E minha próxima missão é a lutar com o Tudaburá Eu sei que o Tudaburá é muito forte Então vai ser um ótimo teste Bora pro fight, Tudaburá Nossa Ele tá anão? Não, tá anãozinho, não Só tá aqui mesmo Meu Deus, ele tá forte E eu não tô dando muito dano nele Até porque eu não tenho transformação Tá, mas a minha meta vai ser confiar no Kaioken E eu tenho duas sementes dos deuses Então qualquer coisa eu uso elas Mas no quesito dano eu não tô tomando nenhum Eu só tô tomando dano no Kaioken mesmo Mas eu não tô dando nada de dano no Tudaburá Pô, é só ficar insistindo que eu consigo derrotar ele Até porque ele não me causa dano Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Tudaburá Vamos, boa Derrotei o Tudaburá Demorou, machucou meu corpo Mas foi, hein Mas vamos pegar aqui o meu TP 1 milhão e 800 Desse jeito eu consigo upar pra minha Super Forma 1 Boa Será que agora eu já consigo me transformar numa transformação de Sayajin? Vamos ver Ó, tô carregando, tô elevando meu Ki Meu Ki tá sendo elevado Vamos ver Boa, que isso? Que isso? Super Sayajin, galera Nossa, meus status subiu muito com isso, galera E minha próxima luta é contra o Majin Buu Nossa Tá, aqui é porradaria Aqui é difícil Ele tem muita vida Mas se eu derrotar o Majin Buu, eu vou ficar muito forte, galera Se eu derrotar o Majin Buu, eu vou ficar muito forte Tá, mas ele dá dano O Majin Buu já dá dano O dano é um pouco baixo, mas ele dá dano Vamos Eu sei que eu consigo derrotar o Majin Buu Para de destruir o planeta dos outros, Majin Buu Tá, eu confio nesse Android que eu sou Cara, ele não para de destruir as coisas Eu tô começando a ficar nervoso Para, Majin Buu Mano, eu vou te derrotar Eu vou te derrotar Sai fora, Majin Buu Toma Boa, derrotei o Majin Buu Nossa, olha a destruição que esse cara causou, velho Que insano Oh, mas eu tô muito lindo com a transformação de Sayajin, hein E olha, eu tô com o cabelo marronzinho de Android E amarelo de Sayajin Agora vamos pegar meu TP Oh, eu tenho que virar Super Sayajin em 3 Eu tenho 2 milhões de TP Talvez eu não consiga Só transformado, eu fico com 46 mil de Battle Power Vamos ver se eu mesclar com o Karo Ken É, rapaziada, eu tô com 73 mil de Battle Power Porém, a raça Sayajin tem muito mais revoluções Eu acho que tá na hora de eu ir atrás do Super Sayajin 3 Bom, todo mundo sabe que eu sou um Android E recentemente eu consegui roubar o poder de um Super Sayajin Ou seja, eu já tô ficando bem poderoso E hoje eu quero liberar o poder secreto do Super Sayajin aqui no Minecraft Mas pra isso eu vou precisar de muito TP Até porque a minha próxima missão é eu me transformar no Super Sayajin 3 E pra evoluir a minha forma, eu preciso de 5 milhões de TP E eu só tenho 2 milhões Então eu tenho que descobrir uma forma de ficar forte mais rápido E eu já até sei como eu vou conseguir isso Eu vou pegar alguns pesos com piccolo Eu acho que isso daqui já é o suficiente E vou fazer o meu treinamento aqui na sala do templo Até porque aqui na sala do templo o TP é dobrado Ou seja, eu ganho 2 vezes mais de TP Então eu viro um Super Sayajin Coloco o meu peso de 100 E começo a derrotar essas sombras Nesse jeito aqui eu vou ganhar muito TP E eu consigo lutar com mais de uma sombra de uma vez só Tipo umas 3 assim E é só eu ficar batendo aqui nessas sombras que eu vou estar ganhando muito TP Então eu comecei a treinar na sala do templo Até que do nada alguma coisa bem esquisita aconteceu Mas que foi algo muito lucrativo pra mim Crazy! É, o que você tá fazendo aqui meu amigo? É, eu vim treinar uai Ah, eu tô treinando também cara Calma, você é um androide não é? Mano, eu sou um androide Só que eu roubei os poderes de um Sayajin De um Super Sayajin O quê? É, eu peguei a célula do droideck e injetei em mim Caraca, isso foi bem inteligente nessa parte Bom, de qualquer forma, aproveitando que você tá aqui, Crazy O que acha de eu e você treinarmos junto? Cara, eu acho que vai ser a melhor ideia Porque se nós dois ficarem se batendo A gente vai upar bem mais rápido do que bater nas sombras, né? E pelo que eu tô vendo A gente tá com um Battle Power bem parecido, mano Você tá com quase a mesma vida que eu É, eu tô com bastante... É, eu tô razoável, você também A gente tá literalmente bem parecido Eu acho que se a gente treinar junto A gente vai conseguir ficar bem forte Cara, se ativar o punho amigável E a gente ficar só se dando hit Eu acho que dá certo Então beleza O meu punho amigável já tá ativado, mano Como o Bruninho apareceu na sala do templo E treinar com o player dá muito mais TP do que treinar com sombras A gente ficou se batendo Sim, um ficou dando tapa do outro Porque desse jeito é a melhor fórmula de treinamento na sala do templo E foi desse jeito que eu consegui muito TP É, Crazy? Chega, né, cara? A gente treinou muito Mano, desgastou todas as minhas roupas Olha isso aqui Mano, foi embora tudo, né, cara? Foi embora tudo É o seguinte O importante é que a gente treinou muito E até agora a gente nem abriu o nosso... Nossa abazinha, né? Pra ver o quanto TP que a gente conseguiu Mano, eu aposto que eu vou ter muito TP Porque, tipo, eu já tinha uns 4 bilhões, tá ligado? Eu acho que eu só tinha, tipo, uns 300 mil 400 mil Vai, vai, vamos ver? Vamos, vamos Nossa 21 milhões, Bruninho Não Deu muito certo Boa, Crazy? Cara, mas eu acho que a gente ficou aqui, tipo, uma hora, mano É, por aí, mais ou menos Mas, é... Eu acho que já tá na hora de eu ir embora Se você quiser continuar por aqui, fica à vontade Mano, eu vou pra minha casa também Qualquer coisa, se quiser treinar novamente É só você me chamar, demorou? Demorou Valeu Eu treino, valeu Meu Deus, rapaziada Esse treino valeu muito a pena pra mim Até porque eu tinha uns 3 milhões 4 milhões de TP E eu tô com 21 milhões Ou seja, isso é muito TP Nossa, eu vou até voltar pra minha casa Só que eu também tenho que fazer alguma coisa, né? Até porque eu tô grandão novamente Eu não gosto de ser grande Deixa eu pegar aqui meu radar E sempre tem muitas esferas por aqui Então eu acho que eu já vou atrás das esferas Olha o tanto que já tá aparecendo no radar, galera Eu vou pegar é todas E bom, rapaziada Eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão destruindo o planeta Terra Então eu tenho que ficar mais forte pra proteger o meu planeta Mas, perfeito Vamos invocar o Shenlong e voltar a ser criança Até porque eu adoro ser uma criança Toma Shenlong apareceu E agora é só escolher aqui pra eu voltar a ser criança Quero ser uma criança Prontinho, rapaziada Meu desejo foi realizado com sucesso E agora é só eu pegar meu TP Colocar bastante aqui em mente E agora que eu já upei em mente É só eu vir aqui e upar minha superforma Consigo upar duas vezes Boa E ainda sobrou bastante TP Opa, meu mano Nossa Ah, eu já tô percebendo que você é um androide aqui, né? Como você sabe que eu sou um androide? Na sua roupa eu já lembrei quem que é, né? Você é um androide bem poderoso Então você fica forte cada vez que você apanha, então? Mano, não que eu fico forte cada vez que eu apanho Mas eu posso simplesmente roubar os poderes das pessoas Você já roubou o poder de quem? Então, eu peguei a célula do droideck e enjeitei em mim E ele é um sayadinho Ah, então você tem transformação de sayadinho mesmo sendo um androide? Tem transformação do super androide e também tem de sayadinho Que da hora Você é forte? Mano, não sei Quantos de battle power você tem? 321 mil Cara, você deve ser mais forte do que eu Tipo, eu no meu... Tipo, tem quantos? Vamos ver agora, mano Eu no meu máximo, eu devo ter... Cara, eu acho que eu devo ter uns cento e poucos mil, vamos ver É que eu andei absorvendo muito inimigo Então, tipo, minha forma base tá com 321 mil Absorvi muito, muito Nossa, você deve estar muito acumulado Cara, minha forma no máximo do máximo Deixa eu ver quanto eu chego Cara... Caiu quem? Aham, com caiu quem eu tô chegando tipo a 100 mil de battle power praticamente Caraca Você pegou o potencial desbloqueado? Já, tô com ele aqui, ó, no 60, ó Habilitado? Não, o potencial liberado Sim, sim, sim 60%, aham Não, pera, não é o potencial lock É o potencial lock Não, não, não é o potencial lock que eu tô falando É outra coisa É o mais kill Liberado Não Então, se você lá no seu caiu Ele tem uma skill lá Que desbloqueia o seu potencial Sem ser o potencial lock Então vai acontecer logo É tipo Quando aquele Namekusei Liberou o potencial do Goten É a forma mística do Gohan que você tá falando Ah, não é Acho que não é a forma mística, não Na verdade é o potencial Pior que é, mano É a forma mística Confia Então, acho que é isso aí Porque, bom Eu vou habilitar ela aqui pra você ver, ó Deixa eu ver Ela só tem o potencial Aí eu tipo, aumento muito meu battle power É, é a forma mística, pô Confia Ok, pra mim que era um potencial Desbloqueado só Cara, mas me tira uma dúvida Você já tem time? Como você tá? Hum, não tenho time Eu apenas fiz Mano, eu fiz a fusão recentemente com o Goten Só Hum, entendi Mas até então eu tipo, time com ninguém Você era participante secreto, né? É, eu era um 12 Eu cheguei um pouco atrasado Ah Então, eu e o Droid Já formamos uma aliança E o nosso objetivo em comum É derrotar o Alexei, mano O Alexei é um Namekusei, não é? Não Ele é Madin, cara Ah, é verdade Madin, eu vacilei Madin É porque ele só chega atacando todo mundo Sem falar nada Só chega atacando Absorver essas coisinhas e tal Aham Então, acho que é isso Bom, eu não tenho, na verdade, nenhum interesse O meu interesse apenas é absorver Você quer ser absorvido? Fazer parte de mim, cara? Eu não, mano A não ser se você me dá uma ajuda Ah Você me leva lá pra ser... Não, eu deixo você me absorver Pra eu desbloquear esse meu poder Pode ser? Ah, você vai conseguir desbloquear o poder? Ah, pode ser Vamos ver Vai Preparado? Ô, mas calma Você tem que me reviver, tá? Tá, tá Você tem esfera do dragão? Mano, eu não tenho Mas eu tenho radar Posso te emprestar? Tá, tá Eu presto o radar, então Você me revive? Certo Preparado? Pode me absorver? Pode Pode, a vontade Então, Crazy Faça parte de mim Bom, rapaziada Eu fui absorvido Mas isso foi estratégico Como eu sou uma pessoa boa Eu posso pegar a habilidade do Gohan Que é a forma mística E é isso que eu vou fazer Eu vou falar com o Sr. Kaiô Pra eu conseguir a minha forma mística E eu tenho certeza que eu vou conseguir isso bem rapidinho Finalmente cheguei no planeta do Sr. Kaiô Agora eu acho que é falando com esse maninho aqui que eu consigo, né? Aprender skills? Não, não é É aqui, ó Ritual do velho Sr. Kaiô Mas eu ainda não posso liberar Porque eu tenho que ser 100% bom Mas pra eu liberar o Super Saiyajin 3 Falta só 600 mil de TP Como é que o TP é dobrado Eu vou fazer o concentration Que tá me dando 900 mil E vou comprar a habilidade do Super Saiyajin 3 Que aí desse jeito eu vou estar conseguindo ser 100% bom Vamos comprar aqui a super forma E agora eu acho que desse jeito é que eu consigo Vamos ver Ai, galera, não deu Faltou por um E falta só um pouco de TP pra eu conseguir Meu Deus do céu Lá vai eu treinar mais uma vez Bom, rapaziada Agora eu acho que vai Vamos ver se eu consigo me transformar no Super Saiyajin 3 Crazy, boa Consegui Agora eu completo essa missão E deixo pra eu ser bom E agora é só comprar a skill com esse velho E eu acho que deu certo, rapaziada Vamos ver, ó Liguei E agora eu vou me transformar Meu Deus, essa transformação tem que ser muito forte, cara Uh, é Me deu um Battle Power Tech legal Acho que é mais forte do que o Super Saiyajin 3 Mas já é bom voltar Lá pra falar com o Sr. Madaiô Porque eu acho que o T.C.V. vai me reviver Bora conferir pra ver se eu fui revivido E sim, galera Já fui revivido, ó Reviva de graça Pronto Agora é só voltar pra minha casa Que eu acho que ele deve estar lá me esperando Aí Opa, então você me reviveu Consegui, cara Tá o seu negócio aqui, ó Ah, se você jogar vai cair lá no chão, né Aqui embaixo, aqui embaixo, aí Aqui embaixo que você pega, eu acho Eu tô embaixo Eu pego, sim Tô descendo, tô descendo Achei que você tinha que conseguir pegar Não dava Peguei, peguei Boa Também que não quebrou, olha só Tá Não tem como quebrar É um radar do dragão, né, cara Mas aí, você conseguiu a habilidade? Consegui, você quer ver, ó Se liga Transforma aí Calma aí, ativei a errada Pronto Agora vai Toma Habilitou? Habilitei, ó Tá forte agora? Tá tipo, eu tô falando de Battle Power Mano, não sei Talvez se eu mesclar com o Kaioken eu fique Faz o seguinte Tá no poder máximo também Desce aqui Calma aí, ainda não tô no poder máximo Não, 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 calma Não precisa de Battle Power aqui Vê se o Battle Power vai aumentar Conforme eu for te batendo O Battle Power aumenta Conforme você vai batendo? É, porque quando eu desbloqueei isso Conforme eu fui apanhando Eu consegui ganhando mais poder Sério? Me bate aí, só pra ver Só o coletivo, né Ó Aqui na história da Seif Zone Na história da Seif Zone Ó, aqui já não é mais Vê se vai aumentar de Battle Power Tá, vai batendo Tá, ainda não Tá aumentando Tá aumentando Quanto mais você apanha Mais seu Battle Power vai subindo Nossa Eu apanhei demais Eu apanhei demais Você descobriu a Farms então, mano É, chegou um ponto que parou, tá ligado? Mas dá pra ganhar muito Battle Power Ajudou muito no início Nossa, então mesclar isso com a sala do templo É muito roubado então Nossa, sim, exato É, dá pra fazer esse treino aí depois Eu tenho que habilitar Tipo assim, ele tem como habilitar mais, né Então talvez se eu aumentar o potencial liberado Talvez você que é um pouco mais forte, tá ligado? Tem como aumentar mais? Deixa eu ver É, tipo E é barato, né Então Nossa, Tessive Mano, isso, cara Muito obrigado por ter me falado essa informação Mas enfim, eu vou passar Eu vou absorver algumas seres aí Porque eu quero ser um dos seres mais poderosos Mano, boa sorte Eu vou estar treinando lá perto da minha casa, demorou? Falou Bom, rapaziada Eu liberei uma forma secreta dos Saiyajins, né Até porque eu nem sabia dessa forma Na real, eu sabia Mas eu tinha esquecido dela Eu acho que vai ser bom testar o poder dela no meu máximo, né E eu já consigo upar mais vezes, eu acho Mano, vamos tentar upar? Ó, vou aumentar aqui o meu mint duas vezes E vou aumentar duas vezes aqui também Boa Vamos ver se segurando essa daqui aumenta Mas eu acho que não Ó, vou me transformar de novo Vamos ver se eu vou ficar mais forte Beleza, ativei 75 mil de Battle Power Será que tem como transformar mais uma vez? Hum, eu acho que não Não sei como funciona muito bem essa habilidade Qual será que é mais forte? Essa forma ou Super Saiyajin? E minha próxima missão é derrotar o Majin Buu Meu Deus, olha ele aqui Tá, eu tô dando 3 mil de dano nele E não tô tomando nada de dano Mas depois eu quero ver o transformado em Super Saiyajin Até porque esse Buu aqui já vai perder Prontinho Majin Buu derrotado Já era Se eu só tirar essa capa aqui que tá tirando meu poder também, né E agora vamos pegar meu TP Agora eu quero ver eu como Super Saiyajin 3, galera Ó, esse daqui é o Super Saiyajin 1 Me dá 60 mil de Battle Power O Super Saiyajin 2 me dá 71 mil de Battle Power E o Super Saiyajin 3 me dá 75 mil de Battle Power Agora vamos ver com o Kaioken ativo Tá, com o Kaioken ativo eu fico com 130 mil de Battle Power Eu acho que é a mesma força Por esse daqui eu gasto bem mais energia Agora a gente só precisa conferir o meu dano E minha próxima missão é derrotar o Super Buu Meu Deus do céu, vamos lá Tá, o Super Buu já apareceu Ah, eu tô dando o mesmo dano também, galera 3 mil e pouco Na real não, eu tô dando muito mais dano Muito mais dano Olha isso É, é realmente mais forte E vamos pegar o TP pra proteger Pô, rapaziada Eu realmente não sei qual é mais forte A minha forma mística ou Super Saiyajin 3 Pra isso eu acho que eu vou descobrir só treinando Fala, coisão, tá sabendo o torneio? Torneio? Você não viu o nome nisso, não? Não, vai ter torneio? Tá igualzinho, eu não sabia também, não Mas se tu for lá na torre do Karim Tem um mister falando do torneio que vai ter aqui 7 dias Ah, ô, eu vou participar? Você vai participar? Lógico, tem que ter 100 mil de Battle Power É, tipo, de base, tá ligado? Nossa O mínimo, o mínimo, o mínimo O mínimo na base? Não, 100 mil de Battle Power Não sei se é na base Ah, demorou então Ah, eu vou participar então Pode crer Lá no torneio a gente tem essa nossa força Quero muito ver se você tá forte Mais forte do que no início, né? Ah, pera aí, antes que eu me esqueça Tome aí, ó Só tô ficando ligeiro Olha, que pilantra Vai atacando de novo É, me dá até poder Só me absorver um pouquinho Eu quero me devolver Ah, tá Agora eu tô mais ligeiro Você não vai me absorver Pilantra Bom, rapaziada Vocês viram o que o Alexei falou? Ele falou que vai ter um torneio do poder Tem algo referente a isso lá no spawn? Bom, eu acho que eu vou ir conferir pra ver Até porque eu tô bem ansioso Beleza, cheguei aqui no spawn E até agora eu não vi nada de tão diferente Meu Deus do céu O que esse cara está fazendo aqui? Mr. Satan Meu Deus do céu Mr. Satan Torneio dos Guerreiros Olá, guerreiro Daqui cinco dias do Minecraft Irá acontecer o torneio dos guerreiros A batalha será do outro mundo Para participar desse torneio Você deve ter pelo menos 100 mil de battle power É, rapaziada O que o Alexei falou é verdade Pra participar do torneio Você tem que ter 100 mil de battle power Na forma base Da minha forma base Eu tenho 81 mil de battle power Ou seja Eu tenho que ficar mais forte do que isso O meu status atualmente Tá desse jeito aqui E eu acho que eu já vou upar Mais 10 aqui Em decks Vai ficar 4 mil Ih, não vai Mas eu vou deixar em 4 mil Boa E agora meu battle power Tá 81 mil E pra eu ficar mais forte do que isso Eu tenho que fazer o modo história Então eu tive o seguinte plano Eu vou fazer todas as missões Da saga Buu Que é a saga que eu tô E vou tentar acumular O máximo de TP possível Pra ver o quão forte Eu vou ficar E também quero despertar Uma nova transformação dos Saiyajins Ou não Mas de Buu absorveu O Gotenks e Piccolo Derrote Super Buu Meu Deus do céu Vou ter que lutar Quanto uma fusão Nossa 33 mil de dano Vamos pegar o TP para proteger Espere A fusão Gotenks acabou Buu ficou muito mais fraco Essa é sua chance Cadê o Buu? Toma Meu Deus do céu Olha isso Olha esse dano Cara Já tem pessoas que ousam falar Que eu estou fraco Vamos pegar o TP para proteger Gohan desbloqueou um novo nível De poder Mas conseguiu ser pego Pela absorção de Buu Alguma esperança de notar um inimigo tão poderoso Cara A esperança é esse guerreiro androide Esse guerreiro androide é muito poderoso Vamos lá Apareça Olha aqui O Buu com o Gohan Meu Deus do estapa Galera Estou muito bizarro de forte Ao total Já estou com 14 milhões de TP Galera Isso é muito TP Goku e Vegeta foram absorvidos Enquanto estavam fundidos Mas conseguiram salvar todos os absorvidos Não Espere O poder de Buu não está caindo tanto quanto o esperado E meu Deus do céu É O meu Ki acabou galera Vamos lá Então minha próxima missão é contra Ooooo Esse Majin Buu aqui Nossa Estou dando 15 mil de dano Meu Deus Pegar o TP A energia de Buu finalmente desapareceu E a luta acabou Eu zerei a saga clássica E acumulei o máximo de TP possível E eu estou muito curioso Para saber o quanto de TP Eu vou ficar nesse exato momento 23 milhões Meu Deus do céu Cara E eu estou com 81 mil na forma base Beleza Para chegar a 100 mil Eu acho que eu tenho que upar algumas coisas Será que dá para upar de 100%? Tá Vou upar um pouquinho o meu dex Vou upar o meu will E agora eu vou aumentar só o dex e o com Galera O máximo que der Tá bom Desse jeito eu fiquei com 85 mil de battle power Eu acho que eu já estou ficando forte Cara Mas antes de tudo Eu quero ver se outros participantes estão sabendo desse torneio Então eu vou atrás de falar com um amigo meu Que está meio sumido Eu sabia Opa amigão Tranquilão na mão Aqui quem fala é o drancão ladrão Entendeu? Nossa combinou essa skin cara Gostou? Relógio Calma aí que eu vou desativar aqui Para você ter a noção no time do cara Ó Se liga Tá vendo aí? Tô vendo Relógio de ouro Relógio Cordão É que o cordão não tá pegando né Ai ai Essa versão é muito ruim Porém Eu tô ficando forte hein E sem roubar Ainda bem né drancão que você não tá roubando Mas então eu quero te fazer uma pergunta cara Fala tu Fala tu Você tá sabendo do torneio dos guerreiros? Torneio dos guerreiros? Aham Não Então daqui 4 dias ou 5 não sei Vai ter o torneio dos guerreiros E esse torneio vai ser o torneio dos guerreiros Se você for lá pro spawn o Mr. Satan te passa todas as informações Então você tá falando que vai ter o torneio dos guerreiros amanhã? Não não é amanhã É daqui 5 dias do Minecraft Eu acho que é 4 porque já passou um dia né Entendi Beleza Eu vou tá preparado pra isso Pô falando isso Vamos fazer uma lutinha de exibição? Só pra gente ver os poderes? Opa agora Tô 100% pronto Tô drancão? Também tô Pode ir? Bora Vai 1, 2, 3 Valendo Nossa Dranko você é forte Sou forte? Nossa você é forte mano Eu acho que se pra lutar contigo eu tenho que usar todo o meu poder mano Por que? Você tem outro poder? Tenho eu não usei Caramba Porque tipo no STR eu tô Ai O que? Na transformação no Super Saiyan 3 Que é a única que eu tenho Eu fico com 7 mil de STR Não você tá muito forte Eu posso testar com todo o meu poder agora? Ah então tá de boa Pode sim É até bom a gente fazer essa batalha de exibição Pra saber o nível de força de todos os guerreiros né cara? Sim sim Ó então peraí Que eu vou ativar então agora todo o meu poder Vou com força máxima drancão Beleza Beleza Calma aí Eita calma aí Não é esse não Ó Ativa a forma mística E agora eu ativo o meu amigo Você sabe quem é o meu amigo cara? Quem é seu amigo? É o Caio Quem é o Caio? O Caio quem? Ah Bora então Então é Tá ativando Aê pronto Ativei meu poder máximo E Vamos aí dracão? Bora Vai 1 2 3 Valendo Bora então Ai Nossa senhora Ah Com o Caio quem eu fico mais forte É Com o Caio quem eu fico mais forte Mano 36 mil cara 36 mil? Aham Tá Ou seja Não eu ia falar e você Eu vou morrer mesmo Caraca Então Ah a gente tá quase no mesmo nível de força cara Você ganhou uma eu ganho outra Mano É que eu na Tipo Eu na forma base com o Battle Power Se liga Na forma base 100 mil Literalmente 100 mil Então você já pode participar do torneio Por quê? Porque você tem que ter 100 mil na forma base Eu tenho 85 mil cara Ah E já com os poderes completos Eu fico com 215 mil Ah Agora se eu for usar toda a minha força Nossa Pior que essa não é toda a minha força Ah Aproveitando Deixa eu ver o negócio Cara Eu no meu total Eu fico com 340 mil Ah Então você tá forte também É A gente tá quase no mesmo nível de força Drancão Sim Ô Crazy O quê? Olha isso mano De noite Eu só queria fazer uma coisa Ah Você não vai fazer isso Que eu tô pensando Isso É Como é que eu vi Com a transformação errada né Cara Eu não entendi muito bem O que você tá tentando fazer Mas eu tô indo nessa Demorou? É que é lua cheia Mas não sei por que não tá acontecendo Acho que essa não é lua cheia Ah Você tá esperando a lua cheia? Aham Eu acho que você vai fazer algo Que eu vou fazer também Mais pra frente hein Bom rapaziada Eu sobrevivi ao ataque do Alexei E também consegui lutar De igual pra igual com o Dranc Então eu acho que eu tô ficando No nível de força Mas tá faltando Eu liberar A transformação secreta Dos saiyajins E pra isso Eu vou precisar Que passa alguns dias Porque eu vou precisar Que essa lua fica cheia Mas enquanto ainda não é noite De lua cheia Eu tenho uma maneira Que meu battle power Vai chegar a 100 mil Eu tenho essa habilidade Chamada desbloqueio de potencial E essa habilidade Faz eu desbloquear O meu potencial É óbvio Então enquanto eu vou esperar Uma noite de lua cheia Eu vou fazer aqui O treino de concentração Pra desse jeito Eu conseguir pegar 1 bilhão e 400 de TP Que é o tanto de TP Que esse treino tá dando Então eu vou ficar farmando Até chegar a lua cheia Bom rapaziada Não é lua cheia Mas eu acho que tem como Eu fazer isso daqui sim Mas eu vou precisar ir lá Falar com o Kami Samar Porque o Kami Samar Que vai liberar Essa habilidade exclusiva Pra mim Espero que dê certo Na moral Eu tenho que vir aqui E falar com o Kami Samar Pro Kami Samar Fazer a mágica acontecer Ô véio Por favor Puxa meu rabo Mas que papinho rosa Ai meu Deus cara Que isso Bom mas vamos lá Falando com ele Eu posso pedir Pra crescer minha cauda novamente Prontinho Mesmo não sendo um saiyajin puro Ele consegue fazer Eu ter uma cauda artificial E agora eu só preciso De encontro com a lua Mas pelo visto Essa noite tá sem lua Até porque se eu ficar olhando pra ela Não dá nada Então vou ter que esperar Mais uma noite Rapaziada A lua está surgindo E eu acho que com essa lua Dá certo Vamos ver Eu tenho que ficar olhando pra cima Ou ficar olhando pra ela Não sei Aí tá dando certo Tá dando certo rapaziada Boa Virei o Osaru Agora Transformers e Osaru E Super Saiyajin Boa Agora segura o G Ai será que vai? Eu acho que não vai galera Eu acho que eu não tenho ainda Nível de força Nossa Nossa que tristeza galera Mas eu sei como conseguir esse TP Minha próxima missão é contra o Bills E eu tenho certeza que fazendo a saga do Bills eu vou conseguir esse TP Vamos Bills Apareça Meu Deus do céu Toma Nossa é da estapa Esses bichos aqui não param de atacar Sai daqui Meu Deus Tá eu quero ver o TP que eu consegui pegar derrotando o Bills galera 50 milhões Meu Deus do céu O Bills me deu 50 milhões de TP galera É o Bills é um deus né Era de se esperar que ele fosse me dar bastante TP Eu vou ter que o passeio em mente E agora libera minha super forma Pronto Tá no máximo Isso daqui vai ter que dar certo Vamos ver Vou olhar pra cima Me transformei em Osaru Faço Osaru se transformar em Super Saiyajin E agora vamos ver se vai dar certo Deu certo Deu certo Super Saiyajin 4 Olha isso daqui rapaziada Olha isso daqui Eu tô todo vermelho da minha cor E eu tô com 200 mil de Battle Power Se eu mesclar isso daqui com o Kaioken Eu vou ficar muito poderoso Tem que ver se meu corpo aguenta Nossa rapaziada 400 mil de Battle Power Quero ver o dano Que eu dou só na mão Vamos ver Só na mão eu dou 39 mil de dano Agora ativando a minha foice Eu devo dar muito mais dano Vamos ver 42 mil Meu Deus do céu Esse menino tá virando um monstro Mas ainda assim Eu não tenho Battle Power pra ir pro torneio Então eu vou ter que liberar mais aqui E compro duas vezes Esse desbloquear potencial E agora eu acho que eu consigo Chegar a 100 mil 100 mil de Battle Power Quem disse que esse guerreiro androide Não está pronto pro torneio Bom rapaziada É isso mesmo Hoje é o dia que eu tenho que me tornar um deus Aqui no Dragon Block C Até porque a minha próxima missão É acender o Super Saiyajin God Porém tem um leve problema O Super Saiyajin God Eu consigo comprando aqui com isso Mas ele custa 60 milhões de TP E 100 de Mente A Mente Eu até tenho 150 Porém eu só tenho 21 milhões de TP Falta 40 milhões E eu não consigo fazer nenhuma missão da saga Até porque pra eu continuar fazendo as missões da saga Eu tenho que virar o Super Saiyajin God Mas tem uma forma de eu burlar o sistema Antes de tudo eu só vou pegar alguma semente dos deuses Porque eu sei que eu vou precisar É bom pegar aqui só por garantia Mestre, faz muito tempo que eu não venho aqui te visitar Você poderia me dar alguma semente dos deuses por favor? Que dinheiro crazy Veja que você cresceu Ele se tornou um androide muito poderoso E antes você era um simples humano Vou te dar apenas 5 sementes dos deuses É as únicas que eu tenho Muito obrigado mestre Isso daqui vai ser mais do que o necessário E agora que eu já peguei a semente dos deuses Eu vou pro lugar um pouquinho longe Pra tentar não destruir o planeta Eu acho que esse lugar aqui está perfeito A maneira que eu vou conseguir o meu TP É fazendo mais missões Se eu vim aqui no meu livrinho em secundárias Tem o Dragon Block C DBS Broly Ou seja, as missões do filme do Broly Isso vai ser bem difícil Mas eu vou tentar fazer Porque vai ser a única forma que eu vou conseguir TP O tempo passou desde o Tornei do Poder E todos estão vivendo uma vida tranquila Mas isso não significa que é hora de relaxar Você desafiou o Vegeta para uma luta Bom, vamos ver se o Vegeta é forte Ou o Vegeta é forte Ele aguenta muito os tapas, galera Mas eu já vou derrotar o Vegeta E ele dá muito dano Então tem que tomar cuidado Boa Olha isso, galera A saga literalmente dá muito dano Vamos pegar o TP para proteger Você desafiou o Goku para uma luta Meu Deus Agora é o Goku, galera Tá Com o Goku eu vou ter que lutar usando a minha foice E o Goku é bem mais forte que o Vegeta Olha o dano desse miserável Tá, eu tenho que comer Senão eu vou ser derrotado E vamos derrotar aqui o Goku Ai Vamos, vamos, vamos Boa Meu Deus Você é muito forte É, Goku Eu literalmente sou muito forte Vamos pegar o meu TP para proteger Vegeta de alguma forma conseguiu reunir dois guerreiros reddins E juntou as esferas do dragão Certifique que não tenha sucesso Derrotar o Broly Eita Minha próxima missão já é contra o Broly Eu acho que contra o Broly Eu vou ter que ativar o meu Kaioken Ativando o meu Kaioken Aumentado quatro vezes Eu fico com 480 mil de battle power Talvez isso seja o suficiente Para derrotar a primeira forma do Broly Então apareça, Broly Meu Deus O Broly apareceu Pô, ele tá fraco Ele não dá muito dano E ele toma muito dano Derrotei o primeiro Broly Ele está aprendendo enquanto luta Meu Deus O Broly tá ficando mais forte, galera Vai aparecer o segundo Broly O Broly bufado E ele apareceu Tá, ele tá dando dano Nossa, ele tá dando bastante dano Mas também tá tomando muito Boa Essa é sua forma base E ele ainda é tão poderoso assim Agora eu vou lutar contra o Broly Super Saiyajin E a transformação que eu vou usar vai ser a do Super Saiyajin 4 Que me dá 200 mil de battle power Com o Banuela Com o meu Kaioken Eu acho que eu consigo ficar ainda mais poderoso Boa 470 mil de battle power Essa luta vai ser muito difícil Mas apareça, Broly Tá, eu tenho que derrotar o Broly Que deve estar muito poderoso Não foge não Olha o dano que o Broly tá dando Calma, eu acho que eu vou ter que comer uma semente Beleza, comi a semente e vou pra cima do Broly Agora que eu comi a semente eu consigo derrotar o Broly Eu acho Boa, derrotei o Broly Meu Deus Que luta difícil, rapaziada Olha a minha vida Ele quase acabou comigo, cara E eu nem tenho mais comida Vamos ver se assim eu zerei a saga Broly Não, não zerei a saga Broly E ao total eu tô com 45 milhões de TP Ou seja, falta 15 milhões Eu vou ter que derrotar esse Broly Mas eu não tenho mais nem comida Então eu preciso ir atrás de alimento E eu sei aonde eu posso conseguir esse alimento Aqui no planeta dos Namekos e Jins Tem muitos dinossauros Muitos mesmo E derrotando esses dinossauros Eu consigo muito alimento Enquanto eu vou derrotando esses dinossauros aqui Pra masterizar a minha forma Porque a minha forma só tá com 1% de mastery Conforme essa mastery for maior Mais forte eu vou ser Então eu vou ficar treinando Pra melhorar a minha mastery Prontinho Eu acho que as minhas carnes estão esquentadas Vou pegar aqui minhas carnes E já era Eu acho que isso daqui já é necessário Pra lutar contra o Broly E desse jeito eu posso invocar o Broly Meu Deus O Broly deve tá muito poderoso, galera Nossa, ele tá muito forte mesmo Olha o dano Que isso Olha o dano Nossa Ele tá muito forte Nossa senhora Que bicho roubado Eu vou ter que comer muita carne Tá, bate Eu vou ter que bater e correr Vamos lá Bate mais Que isso Ele tá muito forte, cara E eu tô dando 50 mil por tapa Nossa, olha esse Broly, mano Ele não para de me seguir Sai daqui, véi Toma Ai Calma, ele come mais carne Ele tá quase derrotado Que isso Ele tá flotando de ataque Nossa Toma, Broly Botei comer semente Comer semente Boa Agora que eu comer semente eu arrebento Agora que eu comer semente eu arrebento Ah Derrotei Derrotei o Broly Meu Deus Sua batalha mais difícil da minha vida, cara Que isso Até esse pobre androide doente Com a voz ruim Conseguiu derrotar o Broly Vamos pegar esse TP Pelo amor de Deus, cara Completei a saga do Broly Que isso Broly foi teletransportado Usando as esferas do dragão Antes de sua derrota Com isso, Frieza Não deseja mais estar na terra Por enquanto Mas ele voltará Fim Bom trabalho Você terminou a missão do Dragon Ball Super Broly Caramba, galera Boa Vê quanto de TP eu peguei Vamos ver aqui 75 milhões Moça É mais do que o necessário Pra eu virar um deus Vou ter que falar com o Mestre Whis, cara Eu preciso urgentemente Falar com o Mestre Whis Mas isso me lembra Uma coisa Antes de falar com o Mestre Whis Uou Vamos Vem comigo Vamos Juntar o paraíso Unindo as forças Tá, parei, galera Já não basta cantar mal Agora que eu tô mal E doente É o fim da picada Mestre Whis Meu consagrado Eu preciso falar contigo Vamos lá Aprender skills Bills e Ki Divino Boa Agora que eu tenho o Ki Divino Eu literalmente Me transformo em um deus Galera E me dá 247 mil De Battle Power Ou seja É bem forte E desse jeito Eu completo a próxima missão E agora eu tenho que lutar com o Bills Usando essa forma Ai meu deus Isso vai ser muito divertido E meu deus Olha essa destruição Cara, eu não aguento nem olhar pra isso Vou pegar minha faca E apareça o Mestre Bills Meu deus Consegui derrotar o Mestre Bills Cara Então esse é o seu poder agora Nada mal Sons Do sono Poxi Acho que eu mandei ele de Dorms Né, galera Vou pegar aqui meu TP Cheguei na saga do Golden Frieza, galera Cara, agora eu tô em dúvida Qual é mais forte? Ó, tô com 247 mil de Battle Power Na forma God Na forma de Super Saiyajin 4 Eu chego a 259 mil Tô um pouco mais forte Mas a Mastery já tá nível 3 Já no meu Super Saiyajin God A Mastery tá zero ainda Ou seja, essa forma é mais forte Além de consumir menos energia Essa é uma das formas de Dragon Ball Que consome menos energia de todas Bora que eu tô bem poderoso com ela O meu tapa na mão Sem nada É 20 mil Agora o meu tapa Com a faca de Ki É 21 mil Ou seja, bem forte também Agora usando a lâmina de Ki Que é essa foice Deve dar uns 22 mil Vamos ver Toma, 22 mil Cara, aí eu não tô gastando nada de energia Agora se eu usar todo esse poder Ativando o meu Kaioken Eu acho que eu devo chegar a quase 600 mil de Battle Power Vamos lá Kaioken duas vezes Kaioken quatro vezes 500 mil de Battle Power Rapaziada Vamos ver a força desse dano Vamos lá Toma Nossa, 48 mil Cara, tem como ficar mais forte ainda Até porque eu tenho sentimentos sobrando Eu posso upar mais um Kaioken Ou mais dois Kaioken Vamos ver agora até onde meu Kaioken chega Antes era até quatro vezes Duas vezes Tá, tem que ver se meu corpo aguenta Quatro vezes Dez vezes Vinte vezes Meu Deus 899 mil de Battle Power Cara, eu tenho que ver se dano Eu preciso ver se dano Urgentemente Vamos ver 90 mil de dano É galera Eu realmente me tornei um deus Aqui no Minecraft Hoje finalmente é o dia do nosso torneio Rapaziada Sim, chegamos no dia do tão esperado torneio Eu na minha forma base Eu tenho 143 mil de Battle Power Ou seja, isso é muito Battle Power Mas usando todo o meu poder Que no caso é o Super Saiyajin God Mais o meu Kaioken Aumentado 20 vezes Eu chego a 1 milhão 168 mil de Battle Power Ou seja, isso é muito poder Seria duas coisas que eu poderia fazer Pra estar ganhando esse torneio A primeira delas seria deixando mais forte O meu Dex de Kong Que desse jeito eu não iria tomar dano Pra quase nada E a segunda delas é liberando O meu Ki Divino 2 Porém, não é isso que eu quero Eu vou entrar no torneio do poder Pra testar a força dos meus adversários Então eu vou fazer algo mais divertido Aqui no meu inventário Eu tenho 3 esferas do dragão E eu também tenho o radar do dragão Eu vou sair procurando as esferas Que tem aqui pelo mundo Que no caso eu já encontrei uma E vou invocar o Shenlong Quantas vezes der O máximo de vezes que eu encontrar De esferas do dragão Pra invocar o Shenlong É o que eu vou usar E como eu tenho esse radar É muito fácil encontrar esferas Até porque já encontrei 7 delas Em menos de 10 minutos Então eu vou utilizar esse meu tempo Pra tá pegando algumas esferas do dragão Bom família Em 15 minutos eu acho mais ou menos Eu consegui achar 21 esferas do dragão Ou seja Eu vou conseguir invocar o Shenlong 3 vezes E antes de tudo Eu já quero pedir desculpa pela minha voz Mas é porque eu tô doente Mas mesmo assim Eu estou gravando o vídeo Vai bora lá invocar o Shenlong Vocês vão entender O que eu vou fazer Aqui tá o Shenlong Esse dragão grandão E clicando no Shenlong E tem diversos pedidos E um deles São sementes dos deuses Eu vou pegar o máximo De sementes dos deuses Porque desse jeito Eu vou ter a melhor alimentação Do mundo de Dragon Ball E eu vou conseguir testar As forças dos meus inimigos Então eu vou pedir Várias sementes aqui E ao total Eu fiquei com 12 sementes dos deuses Ou seja Eu vou voltar a vida 12 vezes E como ainda falta um tempinho Pra começar o torneio Eu vou upar 100 na minha mente E 100 no meu dex E com esses 8 milhões Que sobrou Eu vou ficar upando O meu potencial E eu acho que só vai dar pra upar mais uma vez Ou até duas Vamos ver É, eu consegui upar duas vezes E agora Meu Battle Power na forma base Já chega a 170 mil Bom Eu acho que chegou na hora De eu ir pro torneio E é só eu seguir aqui na frente Que eu vou estar indo de encontro Pro local do torneio Eu tenho que falar com esse cara esquisito aqui Luiz Eu não sou esquisito É, você é esquisito assim Mas falando com ele Eu vou me teletransportar E esse lugar Foi onde aconteceu o torneio do poder Do Dragon Ball Super Mas o nosso torneio não vai ser aqui A nossa arena vai ser Seguindo um pouco mais pra frente E eu já tô começando a sentir O que de outras pessoas Ou seja Vários participantes do torneio Já estão aqui no local E o Vedita Que vai me passar essas regras Não é não Vedita? Ele me deu um livro com pena Vamos ler ele Nesse torneio Vai ter algumas regras Torneio vai funcionar No sistema de 1v1 Regras Usar pui amigável Segundo Não pode absorver Terceiro Ter mínimo de 100 mil De Battle Power Quatro Apenas três sementes dos deuses Por batalha Meu Deus galera O torneio tem um monte de regras E agora vai ser a hora Que vai decidir o torneio Estamos por ordem de Tab E o primeiro é o Alexei Que pegou a cor verde Meu Deus do céu Tá O segundo é o Droidek Vamos ver qual vai ser a cor Que o Droidek vai pegar Verde também Droidek versus Alexei Na primeira Tá indo o Goten Uh Azul escuro Agora vai o Garcia Amarelo E chegou a minha vez Bom qual cor eu vou pegar Azul escuro Eu contra o Goten galera Nossa minha primeira luta Vai ser contra o Madin Ah não tô preparado E aqui só pra deixar claro Que viesse melhor Mas quem perder também Foi muito bom tá Perfeito Perfeito Bons argumentos Então a batalha começou E os dois Começou a se estudar muito Ficaram analisando Um movimento do outro Até que o Alexei Soltou um mega poder Que quase derrotou o Droidek Depois disso O Droidek atacou Com todas as suas forças Mas mesmo assim Não foi o suficiente Pra derrotar o Madin e o Alexei E é rapaziada E agora eu acho Que tá na minha luta hein E também é contra o Madin E aí Grace Bora pra batalha cara Mano Vamos Só que eu ainda nem me transformei Vamos se transformar no máximo Vamos se transformar no máximo Então demorou Vou usar meu poder máximo então Beleza Fechou Nossa ele vai de God Tá bom Eu vou botar aqui Então a minha transformação máxima Que é uma transformação bem interessante E cara Ela é muito da hora Deixa eu ver O famoso Super Buu Oxi Que coisa é essa É roxo né Porque é a minha skin Ah pode crer Ó agora eu tô no meu poder máximo mano Beleza Então vambora Ó vambora Ó eita o cara tem uma foice Pior que eu tenho Só que ela gasta muita energia Não sabia que tinha uma foice cara Nossa você tem poderzinho Beleza A gente já começa assim já Você é forte hein É a STR do pai tá alto meu filho Tá altinho hein Calma aí Apesar de que você vai levar só uma agora hein Oi Errou Opa Nossa Vou Ai Calma 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 Nossa você tá bem forte o que eu tenho É meu amigo Não acho que vai ser fácil essa batalha não Pior que não Ah mas eu confio A única coisa que tá caindo é meu Bero Power Muito Nossa eu tenho bastante Will então eu tô de boa Calma 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 Ah senão vai vai acertar esse aqui Inclusive você ativou com o meu amigo Ativei ativei Ah beleza Nossa Tá ativei tá certo Tá ativado Tô devorou tô indo Cadê você Toma Você é muito forte doido Você tá tirando um daninho já hein Oi meu caiu quem atira muito dano meu também É você o caiu quem tá tirando sua vida inteira Pior que tá Nossa mas você também que é isso Beleza Calma calma Foi quase hein Eita preula Nossa que você vai acertar Nossa meu caiu quem tá acabando com a minha vida Calma 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 não posso errar esse ataque Beleza errou Ai você é muito rápido Eu desviro de você Vamos de quem quer Que isso Ah não vai dar tempo não Não vai dar tempo Os esquizos tudo levantando a mão agora hein Enviando energia Não vai dar tempo não vai dar tempo Opa calma 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 Nossa Que isso Soltando disso doido Ah moleque Nossa foi forte Calma Nossa calma Beleza Calma calma Nossa Eita crazy Boa lutou muito cara Eu tô muito mano Então ó é melhor que três hein Tem mais uma Tem mais uma ainda pra você ter a chance Nossa demorou então vamos Hora do segundo round cara Tá pronto Cara tô pronto E dessa vez eu tô indo com outra transformação Mano tá com super saída em três Super saída em quatro meu amigo Toma Nossa Mano esse aí é mais forte ou é mais fraco Agora eu não faço ideia Cara Eu também não faço ideia Mas eu quero testar Toma Já tomo Já fui pra trás do cara Porque tinha que ir né Mas agora você vai tomar Dessa vez não vai passar não Não vou Eu vou desviar Todo mundo erguei nas mãos Porque o bagulho ficou sério Nossa não vai Tá poxa Tomei na cara Ai 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 Calma 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 um pouquinho Calma um pouquinho Vamos lá Nossa Beleza Que foi Beleza Que isso mano Eu não sei que tira mais dano Você ou Kaioken Mano Só vira ele embora Quando Kaioken mano Pior que tá velho Beleza Agora eu vou de novo Com força total Pode vir Pode vir Nossa mano Eu vou deixar o Kaioken te matar Eu acho hein Não vai cara Eu vou desabilitar ele Beleza Nossa Pior que você dá muito dano Beleza Raça magia é muito roubada Cara Eu não posso absorver Mas eu tô com os poderzinhos Bem legal aqui Calma aí Ai aqui tava Tava em safe zone Não 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 Tô voltando Tô voltando Calma 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 Você é muito rápido cara Tem que ser né Toma Nossa não dá Não dá Você é muito mais forte cara Boa Passamos Caraca mano Você lutou muito velho Sério sinceramente Não importa quem ganhou essa batalha Importa que você foi muito longe Que isso Tamo junto cara Você tá um absurdo de forte mano Pra ganhar esse torneio agora hein Ah vou tentar Prometo Prometo Demorou Sim rapaziada Eu perdi o torneio Mas eu vou falar que eu perdi o torneio Porque eu 15 Não é choro Eu tava passando muito mal na hora do torneio Eu tava me sentindo muito doente Tanto que eu tô gravando em outro dia E eu fui no médico já E tanto com uma gripe muito forte Aí eu falei assim Ah Eu nem vou usar todo o meu poder Pra não passar de fase Até porque eu já tive a prova do que eu queria testar Eu queria ver a força dos dois Majin Que no caso é o Alexei E o Goten que foi o vitorioso do torneio Eu vi que os Majin estão muito poderosos Porém eu não tô muito atrás Eu utilizando apenas a minha forma God Como eu caio quem é habilitado 20 vezes Eu chego a 1 milhão e 400 de Battle Power E já tava batendo de frente com eles Fora que eu tomo muito dano pra esse poder Porém pra eu vencer aquela luta Bastava simplesmente eu palmo que divino E desse jeito eu tenho Super Saiyan Blue Até porque com 1 milhão e 400 de Battle Power Eu bati de frente E eu tenho certeza Que com a forma Blue Eu vou chegar no mínimo a 1 milhão e 700 de Battle Power E eu quero tirar a prova agora Porque é agora que eu vou liberar a minha forma Blue E eu já quero pedir desculpa Por eu não ter jogado a torneia sério Mas eu peço a compreensão de vocês Dá pra perceber pela minha voz Que eu tô muito doente E mesmo assim eu tô disposto a gravar vídeo todos os dias Mesmo com a médica pedindo pra eu ficar de repouso Eu tô aqui gravando os vídeos Pra não faltar vídeo no canal Então eu quero que vocês me perdoem Por eu ter perdido porque eu quis o torneio E que vocês entendam que eu tava passando muito mal Mas vamos lá pra minha próxima missão Até porque minha próxima missão É derrotar o Whis Meu Deus do céu Será que eu consigo derrotar ele na mão? Nossa eu dou 30 mil de dano na mão galera Meu Deus do céu Eu derroto qualquer um na mão Vamos usar o TP para proteger O que é isso? Porque o Freeze está de volta? A terra? Isso deve ser obra das esferas do dragão E ele não está sozinho Eu tenho que derrotar os soldados do Freeze agora Então apareça Meu Deus! Olha o tanto! Nossa é um monte! Só que eu estou dando só um tapa em cada um galera Nossa é muitos! Nossa olha isso! Tem um monte deles E já era! Derrotei todos Esse não parece ser fraco Derrote o Shisami Vamos lá Oh! É o Shifu da... Nossa senhora! Esse aqui não parece ser fraco hein Imagina se ele fosse fraco Vou pegar o TP Tagopa matou o Shisami Mas agora o Capitão Gnil levou o seu corpo Ah! Isso aqui é da hora! E quando o Capitão Gnil toma o corpo do Tagopa Isso daí é um arco muito legal Eu gostei Eu gostei bem divertido Então vamos lutar contra o Capitão Gnil Será que ele é forte? Nossa! Não é! É só dois! Você não sabe o horror que eu tive a imaginar por causa de todos vocês Ah! É verdade! Ele era um sapo! Se lascou! E agora finalmente chegou a vez do Freeza Só para ter nostalgia eu vou lutar contra o Freeza usando o Super Saiyan Eu acho que isso aqui vai ser da hora Apareça a Freeza Nossa! Olha o dano! Tudo bem! Agora deixa eu me mostrar o meu verdadeiro poder Vai vir o Freeza dourado Meu Deus! Só que antes de tudo eu tenho que virar o Super Saiyan Blue E eu estou com 70 milhões de Battle Power Na minha forma God Eu chego ao total de 381 mil de Battle Power Agora upando essa forma aqui E evoluindo ao nível Blue Eu chego aos 400 mil de Battle Power Vocês estão entendendo o nível de força? Agora que essa transformação é muito bonita Na minha opinião é a transformação mais bonita de todo o universo de Dragon Ball Como ele ficou tão forte em tão pouco tempo Derrote o Freeza dourado Será que ele está forte mesmo? Eu acho que não está não Eu acho que o Android é muito mais forte do que isso Meu Deus do céu! Tá! Já provei que eu estou muito forte Mas será que com o Kaioken o meu Battle Power vai ainda mais alto? E agora vamos ver com o Kaioken Qual nível de poder eu chego? O triste é que essa técnica gastava muita energia Olha o meu Ki Mas com o Kaioken 10 vezes Cheguei a 1 milhão e 300 de Battle Power 1 milhão e 670 de Battle Power Ativando a minha força Eu fico ainda mais poderoso Eu quero testar o meu dano na mão Vamos ver 70 mil? Nossa! 100 mil! 100 mil! Tá! Agora eu acho que eu tirei a prova Eu sou o cara mais forte do universo Não tem como! Aqui no mundo de Dragon Ball C Eu estou vivendo com vários inimigos muito poderosos Que no momento eles são até mesmo mais fortes do que eu Porém hoje eu vou atrás de liberar 100% do meu poder Alcançando uma forma que ninguém jamais vai me derrotar Então seja todos bem vindos a Dragon Block Super Bom rapaziada Mesmo eu tendo a transformação de um Super Saiyajin Eu não sou o Saiyajin Muitos de vocês não lembram Mas eu sou um androide E pra eu conseguir as transformações e a força dos Saiyajins Eu peguei a célula do meu amigo Droidek E aqui no servidor só tem eu e o Droidek E eu quero testar o meu nível de força Até porque a minha transformação mais forte É a transformação do Super Saiyajin Blue Que já me dá quase 500 mil de Battle Power Ou seja, ela é bem poderosa E eu ainda posso mesclar essa transformação com o poder do meu Kaioken E esse meu Kaioken eu posso ficar aumentando várias vezes Até o estado de 20 vezes Que faz eu ficar com 1 milhão e 700 de Battle Power Ou seja, isso é muito poder Mas eu quero saber a força de um Super Saiyajin puro Ou seja, realmente a força de um Super Saiyajin Porque eu sou um androide Então eu vou de encontro com o meu amigo Droidek E vou trocar uma ideia com ele Eu já tô sentindo a energia do Droid E ele tá aqui na frente Ô meu parceiro Droidek, o que você tá fazendo paradão aqui, cara? Opa, tava vendo aqui quanto custa o Deus da Destruição, cara É uma fortuna de TP, velho Tá doido, velho Deixa eu ver Nossa, é muito caro, cara Pois então, cara É 100 milhões de TP Meu Deus do céu Mas e aí, como que você tá, mano? Cara, eu tô bem, eu acho Tô melhorando Mas assim, Droidek, no torneio, tá chegando o dia final da batalha final, certo? Certo E você viu que quem se destacou no torneio da, tipo, de exibição Foi os Madin É, isso realmente foi, mano Nossa, eles estavam muito fortes, velho Então, mas eu quero ficar mais forte ainda Mas pra isso, eu quero ver a força do Saiyajin puro Que no caso é você Até porque eu sou um androide, cara Tá, e o que você queria ver de nível de força minha? Quero ver essa transformação no máximo Você consegue me mostrar? Ah, consigo sim Posso me transformar aqui? Pode, com certeza Ó, vou me transformar aqui, só um pouquinho Prontinho Uh, é o Rosé? Exato Você tem o Rosé Xinka ainda? É, exatamente Ai, é da hora E você tem quanto de força, Droidek? É, então Eu tenho um milhão e cinquenta e cinco só Uh, mas tá bom Você pode combar com mais coisas, cara Tipo, você tá sem marcamadinho Eu não sei se você usa o Kaioken ou alguma coisa Você pode combar com mais coisas Não, realmente Posso fazer isso tudo, cara Mas é um poder muito forte Mas assim, Droid Eu quero ter um dia Tipo, você me dá um dia Só pra me preparar pra gente fazer a batalha Pode ser Até porque, olha isso aqui Eu tenho o Blue Ah, você já tem o Blue? Aham, só que Só que é o Blue normal Não é o Xinka Eu quero pegar o Xinka Eu só tenho 500 mil de Battle Power Ah, entendi Não, perfeito Então, um dia aí pra você ficar forte A gente faz essa batalha teste aí Antes da final Bom, rapaziada Estamos sabendo que o Droidek está muito forte Até porque ele tem o Rosé Xinka Que é uma transformação acima do meu E eu quero liberar essa transformação Atualmente, eu estou aqui na saga do Universo 6 E 4 milhões de TP 4 milhões? Eita O que aconteceu? Oxe Descubra a minha casa Quem foi? Nossa Quem? Que isso? Mas não tem nenhum mob Ah, até o cantinho dos inscritos, galera Mas não tem nenhum mob por aqui Nossa, mano Eu não sei o que aconteceu Mas alguma coisa aconteceu, galera E não foi a missão Porque eu não iniciei ela Que isso? Eu perdi minha casa, cara Eu não sei quem fez isso Mas eu vou com certeza me vingar Ah, velho Até o cantinho dos inscritos, galera Mas eu também estava sentindo falta Do cantinho dos inscritos E é simples Se você quiser aparecer no cantinho dos inscritos Basta você me seguir no Instagram Que está aparecendo aí na tela E manda seu desenho Bom, galera Faz tempo que não tem um desenho Por favor Mande desenho de Dragon Ball Eu quero ver o desenho de vocês E vamos voltar ao nosso foco, vai Com esse TP aqui Eu vou colocar tudo em main Eita Faltou um pouquinho, galera Está faltando só pouco TP Eu consegui pegar aqui no treinamento Vou pegar aqui na concentração o TP E vou pegar o máximo de TP possível aqui Ah, é desse jeito aqui Errando eu não vou conseguir pegar TP, né, rapaziada? Mas eu acho que 10 mil já é o necessário E agora eu venho aqui e up em mente E tenho 200 de mente Para liberar minha transformação Eu vou precisar de 60 milhões de TP Mas esse TP eu vou conseguir zerando A saga do Universo 6 E vamos iniciar a missão Opa, o botão Nossa Nossa Que isso Esse androide está muito forte Vamos pegar o TP E vamos para a próxima missão Um Frieza de outro universo Poderia realmente ser diferente? Derrote o Frost Ele não é diferente Ele é malvado também E vai tomar só uma na cara Nenhuma barata tonta me engana Eu não gosto de ir cozinhando É mentira, galera É brincadeira Pelo amor de Deus E vamos pegando aqui o TP E eu já estou com 9 milhões de TP Ou seja Com duas missões Eu já ganhei muito TP E vamos para a próxima missão Que é derrotar o Magueta Que isso Ah, tá E ele nem me dá dano, coitado Opa, ele aguentou É isso, ele aguentou, hein Aguentou mais de um tapa Foi 3 Mas eu vou terminar isso daqui bem rapidão Agora é o Kiabe Vamos lá Ah, esse daqui é tipo o Vegeta do Universo 6 Mas é só um tapa Até porque ele é fraco Ele falta ódio E agora é derrotar o Kiabe Super Saiyajin Que vai ser bem fácil Nossa Nossa, galera Eu não estou tentando desafiar algum, cara Eu acho que compensa mais Eu fazer essas missões Com peso Porque eu vou ficar mais forte Então eu vou subir lá Para falar com o Piccolo Para pegar um peso Bom, mas vamos falar com o Sr. Piccolo Porque com ele eu consigo pegar peso Eu já vou pegar peso de 200 300 400 E até mesmo de 500 Eu acho que o peso de 200 Não vai mudar muita coisa não Então eu vou colocar o de 300 É, eu ainda estou muito rápido, cara Talvez nem compense eu usar só isso Compensa mais eu pegar um peso tipo de 1000 Eu acho que agora sim vai dar graça Haha Desse jeito eu vou ganhar um TP multiplicado também Ou seja, eu vou ganhar mais TP Pelo fato de eu estar treinando E fazendo saga ao mesmo tempo Mas vamos voltar com as nossas batalhas Essa pode ser uma luta muito interessante Oh, chegou a batalha contra o Hit, galera Para quem não sabe O Hit é o guerreiro mais forte do universo 6 Então vai ser muito divertido lutar contra ele Bom, Hit, eu estou com peso Não me decepcione Oh, está aguentando É, até com peso eu estou muito forte, galera Até com peso Vamos pegar TP Hit conseguiu derrotá-lo Mas graças ao forte lutador Monaca do universo 7 Ao vencer o torneio Mas do nada Grande Zenon e Omni King apareceu Que ele se interessou pelas lutas E quer repetir Mas compartilhou de todos os universos Hahaha O Monaca é muito bom, galera Meu Deus Quem lembra do arco do Monaca? Mas vamos para o Bioma de Plane Só para completar a próxima missão Vamos ver E completei Monaca parece forte Mas misterioso Vamos ver o quão forte ele é Derrote Beerus, Monaca Cara Eu vou lutar contra o Bios O Deus da Destruição Então eu acho melhor Eu usar toda a minha força No caso Eu já tenho 60 milhões de TP Então eu vou liberar aqui o meu Ki Divino Estamos no último nível E agora vocês vão conhecer O Super Saiyajin Blue Shinka Essa forma é muito poderosa Vamos Bios, apareça Oh, ele aguenta, hein Que aguenta um pouco mais de poder Ah, mas não aguenta tanto assim não Mas acho que agora ele vai soltar mais poder ainda Ah, o que aconteceu com o Vegeta? Ele está ficando transparente Ah, eu vi a cópia do Vegeta É bem fácil também, galera E agora acho que eu vou derrotar a cópia do Goku Não, a cópia do Vegeta Super Saiyajin Blue Oh, Blue contra Blue Talvez isso seja legal Vamos ver É Não foi tão legal não Acho que vai ser legal lutar contra o Droidack E eu já estou com 7 milhões de TP Com esse TP vou fazer meu poder chegar a 100% Até porque eu ainda não estou com 100% do meu poder Se vocês perceberem Ali o meu Battle Power está com 95% Então se eu vir aqui em Skills Eu posso aumentar o meu potencial E agora eu estou 100% maximizado E desse jeito eu estou muito mais poderoso Ó, já estou sentindo a energia do parceiro Troidack e voltei, cara Opa Então quer dizer que você já está preparado Então para essa mini batalha? Cara, eu acho que sim Porque, ó Se liga Calma aí E vamos mais uma Ó, conseguiu Finalmente Aí sim É, eu consegui, mano Então, eu quero colocar algumas regras nessa batalha O que você acha de nós usar duas sementes dos deuses? Eu até te dou elas Duas? É, eu tenho aqui Não tem problema Pode ser Ó, então vamos descer lá para lutar então? Perfeito Peraí, ô Crazy O que aconteceu com a tua casa ali, mano? Cara, nem eu sei Eu estava na minha casa parado, juro E do nada começou a explodir tudo, cara Oxi Eu acho que alguém colocou alguma armadilha Ou alguma coisa que se eu pisasse explodia Pode ser Pode ser Nossa, eu fiquei muito triste Você acredita? Calma, detonaram a minha casa, mano Caraca, mano Que doideira Você quer fazer aqui mesmo? Você está preparado? Pode ser Calma Vou me preparar nesse exato momento Calma aí Vamos lá Boa Agora, droi Se isso daqui aguentar Eu vou virar um monstrinho, mano É mesmo? Quero só ver, hein? Peraí que eu estou ativando o meu também Demorou Kaioken vezes dois Vezes quatro Ai E agora vai para a última Boa Desse jeito Meu Deus, droi Eu acho que meu corpo aguenta por um pouquinho de tempo Ô, liga o punha amigável Demorou? Já está ligado já Então vai Eu estou pronto, droi Vamos lá Perfeito Vai, valendo Ó, ó Valendo? Aham Nossa Eita Calma Ai, eu estou quase perdendo Nossa, meu corpo não aguenta o Kaioken direito Nossa senhora Que isso? E toma Nossa Nossa senhora Que isso? Muito forte, velho É o Kaioken, cara Você não tem o Kaioken, né, mano? Não Eu vou morrer, eu vou morrer Não vai não Batei a aranha, boa Aí, valeu Troi, mesmo você não tendo o Kaioken Você bateu de frente comigo Usando o Kaioken vezes dez Então você está muito forte, mano Caraca, isso aí é o Kaioken? Aquele negócio de vezes vinte que você falou? É, o Kaioken Ele multiplicou o meu poder, tá ligado? Só que o meu corpo sofre dano Posso te ajudar a pegar ele? Ó, seria uma boa Só que você tem que ser cem por cento bom Cem por cento bom? Eu já sou cem por cento bom aqui Mano Então, infelizmente, eu acho que eu vou ter que te derrotar, Droid É sério isso? É, porque você tem que ir pro céu pra conseguir pegar o Kaioken Ah, tá bom É que o seu Kaioken eu pego, não é? Aham Eu te revivo depois, pode ser? Perfeito, então Então, tá, ó Deixa eu desativar o pinho amigável Ativar aqui minha faca de Ki E vamos lá, Droid Vou te levar pra prender o Kaioken, mano Perfeito Prontinho Bom, o Droid me ajudou Nada mais justo eu ajudar ele E agora eu vou atrás das esferas do dragão pra reviver esse cara Eu percebi que o meu corpo tá aguentando o poder do Kaioken Com o Super Saiyajin Blue Agora eu tô no Blue normal Eu vou ativar aqui o meu Blue Xinka E chego a quase 500 mil de Battle Power E agora é só eu ativar o Kaioken Vezes 2 Meu Deus, isso é muito forte Vezes 4 Vezes 10 E a última que eu tenho, que eu não uso muito Que é o vezes 20 Mas com isso eu tô quase 2 bilhões de Battle Power 2 milhões de Battle Power praticamente Mas é muito forte essa transformação Porém eu quero ficar no 100% Eu tenho 7 milhões de TP aqui Eu vou colocar em mente E vou upar o meu soco de Ki E o meu Kaioken E desse jeito eu acho que eu vou ser a pessoa mais forte de todas E eu quero ver o quanto de Battle Power eu vou chegar com o Kaioken vezes 50 Cara, vai ser muito o poder Vezes 5 2 bilhões em 3 vezes de Battle Power Galera Eu acho que eu sou o mais forte Eu acho que eu sou o mais forte Eu vou embora Já deu, eu vou embora Eu vou embora Então bora lá rapaziada Que hoje é o dia de eu ficar monstrão Aqui no Dragon Block C Atualmente na minha forma base Eu tenho 245 mil de Battle Power Pra um Android meio saiyajin Isso daqui é bem forte Até porque os meus status estão desse jeito aqui 5.800 de STR 8.200 de DEX 7.300 de CON 6.000 de Will E o meu SPI é o máximo Porque eu sou o Android Ou seja, isso já é bem poderoso E na minha transformação mais forte Que é o Super Saiyajin Blue Shinka Eu fico com quase 600 mil de Battle Power Mas eu posso combar essa transformação com o meu Kaioken Que me deixa com o Battle Power de 2 milhões E o meu status fica bem alto Bem mais alto Porém hoje eu vou seguir a dica dos inscritos Pra ficar mais forte Sim, eu vou seguir os conselhos que todos vocês estão comentando E vou tentar fazer isso Antes que vocês falam alguma coisa O Battle Power de um Saiyajin Ele é um pouco mais baixo mesmo O Majin tem mais Battle Power do que o Saiyajin O Majin com 20 milhões de Battle Power E um Saiyajin com 4 milhões de Battle Power É a mesma força Porque se você apertar V Os status vão ser os mesmos Ou seja, o Majin só tem mais Battle Power Porque ele tem a absorção Então ele fica absorvendo pessoas e acumulando Battle Power Mas os status dele não mudam muito Então não se iluda com Battle Power E começa a analisar mais os seus status Vamos parar de enrolação e vamos seguir a primeira dica Que no caso é do RLzinho Black Ele falou assim Crazy, se você upar o seu Kaioken no máximo Ele fica 100 vezes Além do seu dano aumentar Você vai ficar muito mais forte E vai tomar menos dano do Kaioken E você pode combar com o God ou com o Blue Desse jeito eu acho que você ganha o torneio Bom, então vamos seguir essa dica Atualmente o meu Kaioken está no nível 5 Se eu não me engano O máximo dele é o 7 Ou o 6, não sei Eu estou com 59 milhões de TP E mil de mente Ou seja, eu tenho muita mente para gastar Então vamos colocar tudo aqui no meu Kaioken Que o que? Não é? Vixe, é no 10 o máximo Tá, agora meu Kaioken está no máximo Ele falou que eu vou tomar menos dano Com o Kaioken ativado no máximo Vamos ver então Primeiro eu vou me regenerar inteiro Vou ativar minha transformação do Blue Shinka E agora eu vou ativar o meu Kaioken Vamos lá, está ativando Nossa, olha a velocidade É mesmo, está ativando muito mais rápido Que isso? Vezes 100? 3 milhões de Battle Power Nossa Vamos ativar minha foice Beleza? Meu Battle Power está subindo ali bastante 3 milhões e 100 E eu não estou tomando dano Olha ali minha vida Eu estou voando Eu estou fazendo um monte de coisa Eu não estou tomando dano Que isso? Vamos ver o dano dessa brincadeira aqui Um portal se abriu E o Black passou por ele Quem é ele? Ele se parece com o Goku Derrote o Goku Black Tá, cadê o Goku Black? Está aqui Eu acho que ele vai tomar só uma na fuça É Eu viajei para o passado O que? Eu estou sendo puxado de volta para o futuro? É, essa é a parte que o Goku Black é puxado de volta Mas deu certo Porque eu não estou tomando nada de dano Eu estou muito poderoso Então a nossa primeira dica funcionou E a segunda dica É do Killer Gold BR Que comentou Crazy, pega o Instinto Superior logo Senão você não terá chance na batalha final Até porque o Kaioken dá muito dano Bom, então ele quer que eu pegue o Instinto Superior Vamos ver se eu consigo comprar o Instinto Superior Com o TP que eu tenho Quem me vende o Instinto Superior É o Mestre Whis O cara que treina o Bios Goku, Vegeta e todo mundo Ou seja, ele é um absurdo Até porque ele é um anjo Como eu sou 100% bom Eu consigo aprender skills E custa 70 milhões o Instinto Superior E eu só tenho 56 milhões Falta 14 milhões Porém eu posso conseguir esse TP Fazendo o modo história Mas para fazer o modo história Eu vou estar usando a minha forma mística Até porque essa forma é bem interessante Black foi forçado a voltar para o futuro Mas destruiu a Máquina do Tempo O Supremo Aprendiz do Kaiô Do 10º Universo Tem a aura familiar com a do Black Então agora eu vou ter que enfrentar os Amaz Vamos lá, os Amaz Apareça Ah, um tapa só Meu Deus do céu Vamos usar esse TP para proteger E ao total eu já estou com 60 milhões Ou seja, falta 10 milhões Buma conseguiu consertar a Máquina do Tempo Então você tem uma segunda chance de derrotá-lo Tá, vamos lá contra o Goku Black novamente Oh, ele está aguentando mais tapa, hein Mas já foi derrotado E vamos usar o TP para proteger Black se transformou em um Super Saiyajin Rosé Seu poder é simplesmente inacreditável Apareça, Goku Black Oh, oh Eu vou apanhar um pouco só para pegar mais Battle Power Olha lá meu Battle Power aumentando enquanto ele vai batendo E ele nem tira dano meu Toma aí, seu palhaço Foi derrotado E eu já estou com 500 mil de Battle Power E olha que eu estava com 400 mil, hein Dessa forma vai evoluindo muito Eu vou usar o TP para proteger E agora falta só 6 milhões de TP Eu vou aproveitar e trocar o meu peso Que já está quase quebrando E vou colocar um peso de 200 Que é mais pesado ainda Usando esse peso eu vou ganhar mais TP Ou seja, eu vou ter o dobro de TP Isso vai ser bem bom para eu farmar Depois de ver que Zamasu participou da destruição do futuro Beerus decidiu eliminá-lo usando o Hakai Beerus então deu sua palavra de que com isso o futuro também estaria salvo Embora Beerus parecesse muito seguro de sua palavra Você decidiu checar o futuro Mais uma vez com Trax, Goku e Vegeta Mas eles não se foram Tá, agora eu vou ter que lutar contra os dois Que isso é a fusão já Nossa, não, não é a fusão não Eles só estavam junto Mas eu já derrotei os dois, eu acho É, já foi os dois Eu acho que agora eu consigo o meu TP, hein Vamos ver Não, está faltando um pouco Não há muito tempo a perder Você e os outros voltam para salvar Tranks Que estava no meio da luta Mas a Mas decidiu se fundir com o Black Usando os Potaras Já que estava quase selado por Tranks Vamos lá lutar contra a fusão Essa fusão é bem da hora Eu acho ela bem bonita, galera Bom, mas... Oh, está usando... Para de destruir a terra dos outros, seu folgado Nossa, que cara folgado Vamos usar o TP para proteger Você conseguiu destruir a barreira de luz Do Zamasu Mas parece se tornar instável Tá, agora ele vai estar com o braço um pouco zoado Não, não vai estar ainda não Mas eu vou derrotar ele Boa Conseguiu o TP E agora é a última missão contra o Zamasu, eu acho Ah, ele já está ficando com o braço roxo Está bem fácil essas missões, galera De verdade, eu acho que está muito fácil E agora eu estou com 71 milhões de TP Meu Deus, isso daqui é o TP necessário E olha isso, galera Mesmo com a minha casinha toda destruída Meu cantinho dos inscritos também Hoje teremos cantinho dos inscritos E quem me fez esse desenho foi o Murasaki Que também tem um canal no YouTube Ele fez o Goku se transformando em Super Saiyajin 1 No meio de um buraco E esse desenho ficou muito da hora Então, muito obrigado Murasaki Por me mandar o seu desenho Eu gostei muito E caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos É bem fácil Tem duas formas A primeira delas é sendo membro aqui do canal Qualquer tipo de membro Aparece em todos os cantinhos dos inscritos De todas as séries Fora que o nosso membro é muito legal Então confere aí o nosso membro Que é o primeiro link da descrição Na moral, mano Veja o mal do membro E a segunda forma É mandando o desenho Para mim lá no Instagram Me seguindo no Instagram E mandando o seu desenho Seu desenho vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos Meu Instagram está aparecendo aí na tela Então segue lá E me mande o seu desenho bem massa Vamos juntos retomar Aquele sonho que deixamos para trás Tá, galera Eu já estou gripado com a voz ruim cantando Meu Deus do céu Isso aqui está horrível Ai, meu Deus Mestre Whis Chegou a hora de eu aprender o instinto superior Então vamos lá Aprender skill Ultra extinto Perdi todo o meu TP Mas agora eu tenho o instinto superior Que eu tenho que ver aonde ele fica Tá aqui Pra eu ativar o instinto superior Eu tenho que estar com pouca estamina E eu tenho uma estratégia Pra ficar com pouca estamina Então é só ativar meu Kaioken Fico tomando dano aqui do Kaioken 20 vezes Que é o Kaioken que mais me dá dano Se eu não me engano Na real eu vou até ativar o 50 E vou ficar tomando um dano aqui do Kaioken Agora com certeza eu tomei dano suficiente Vamos ver se dessa vez eu consigo ativar o instinto superior E boa, ativei o ultra extinto Um milhão de battle power Isso que era forma 1 do ultra extinto Mano, eu quero testar muito esse poder Que isso Vamos ver a minha próxima missão Você decidiu contratar a Hit Para ter uma segunda chance de enfrentá-lo Mas dessa vez ele usará toda a sua força Vamos ver Olha lá, eu desviando Eu tô desviando Eu tô desviando Toma Nossa Nossa Nossa, que épico Que épico Que isso Vamos pegar o TP para proteger E eu tô com 3 milhões de TP Ou seja, eu posso upar mais uma vez o meu instinto superior Vamos lá Está no nível 2 E eu posso upar mais uma Nível 3 Nível máximo Eu tô no nível máximo do instinto Tá, eu vou tentar ativar ele Eu quero ver o nível de força que eu vou ficar Beleza Estou ativando Só mais um passo Esse é o ultra instinto completo 1.700.000 de battle power Porém com a habilidade mais roubada de todas Eu tô com 63.000 de STR E 89.000 de KOM Isso é muito bizarro E a minha próxima missão é o torneio do poder Cara, eu vou fazer uma vez só o torneio do poder Para ver essa técnica E eu quero ver qual transformação me deixa com mais status Vazio do trio do perigo é seu primeiro oponente Eu nem bati nele Eu não bati Eu não bati nele Ele se derdeu Nossa, o instinto é muito roubado Que isso Vamos ver se é verdadeira mesmo Agora eu vou lutar contra o irmão dele Ó, ele só tá desviando Nossa Olha isso Olha Mano, eu vou ficar com a mão aqui Eu vou ficar com a mão aqui Ó, usa pra proteger E vamos derrotar o Bergama agora Galera, minhas mãos estão aqui Ó, minha mão É muito forte É muito forte Que isso Tá, atualmente esses são os meus status E minha mastery tá no zero Imagina se eu chegar 100% de maestria com o instinto Isso vai ser muito roubado Bom, mas vamos desativar aqui o instinto E vamos ver se o Blue com o Kaioken vai me dar mais status que o instinto Eita, 100 mil Tá muito mais forte Só que aqui eu tô mudando Com o instinto não, né Eu realmente não sei qual estratégia eu vou usar Eu posso ter mais força de ataque com o Kaioken Que eu vou dar os 400 mil de dano Ou eu posso usar o instinto superior E ter muita defesa E dar 160 mil de dano Tá, agora eu tô confuso Eu não sei qual poder eu vou estar usando na final E pra isso eu vou precisar da dica de todos vocês Hoje finalmente é o nosso último dia aqui no Dragon Block C Você já deve estar estranhando Porque antes de tudo eu tô grande E pra quem não se lembra Eu era uma criança Mas eu vou explicar o porquê eu tô tão grande assim Antes de tudo meus status tá tudo no máximo Porque eu tirei um dia inteiro pra upar Então eu fiz o modo história duas vezes E coloquei no máximo os meus status E depois disso a coisa que eu fiz Foi colocar todas as minhas formas na mastery 100% Ou seja, a minha base tá 100% O Super Saiyajin Blue Que vai ser a transformação que eu vou estar usando Também está 100% E o meu Kaioken ativado 100 vezes Também está 100% E desse jeito eu cheguei ao total de 12 mil de Battle Power Ou seja, eu tô muito poderoso Mas antes de ir pra final eu tenho alguns objetivos E o primeiro deles é juntar 14 esferas do dragão Antes de tudo eu quero falar que eu já tenho 5 E esse radar do dragão fala onde tem as outras esferas Então só falta encontrar algumas E é isso que eu vou fazer Eu vou sair pegando todas as esferas do dragão que eu vi pela frente E como tem muitas pessoas aqui no servidor Todas essas pessoas que estão aparecendo aí Estão só no planeta Terra Então isso quer dizer que vai nascer muitas esferas Porque quanto mais pessoas tiver no servidor Mais esfera nasce Então vai ser bem de boa pra eu conseguir pegar 14 esferas do dragão E prontinho, peguei todas as esferas Agora eu vou invocar o Shenlong E eu duvido vocês que estão assistindo esse vídeo Vai adivinhar qual vai ser o meu desejo Mas vamos lá Aparecha Shenlong e realize o meu desejo Ah, boa E o meu primeiro desejo é eu voltar a ser criança Prontinho Desse jeito fica mais difícil de acertar eu no PVP E agora vamos chamar mais uma vez as esferas E vamos pedir meu outro desejo E no caso eu quero a semente dos deuses E agora eu tenho muita semente dos deuses pra ir pro PVP E o meu primeiro objetivo está completo E agora o meu segundo objetivo é ir atrás do Goku Porque ir atrás do Goku eu posso comprar uma técnica Que vai ser muito útil pra proteger o planeta Terra E se eu não me engano A casa do Goku fica aqui pra frente E eu vou dar uma dica cantando uma música T, 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 Teletransporte Só assim vou com o meu super poder Tá, eu acho que eu cantei tudo errado, galera É, eu acho que com certeza foi tudo errado e achei Daqui a casa do Goku Bom, aqui tem o Gohan que me vende algumas skills Mas acho que não tem nada de tão interessante E aqui tem o Goku que também vende algumas skills E essa daqui é um pouco interessante Eu também vou comprar essa Só pra desencargo Técnicas eu acho que eu não vou aprender nenhuma Até porque demora muito tempo pra fazer técnicas Ou não, acho que eu vou comprar essa E essa daqui Tá, desse jeito eu aprendi uma técnica Mas eu não sei se vale a pena não Deixa eu usar ela Eu quero ver o dano que isso daqui vai causar É, galera, eu não sei usar técnica Mas a técnica importante pra mim Uh, posso liberar mais um Liberei, óbvio É essa daqui Que eu vou deixar no máximo Pronto Tá no máximo E vou aumentar isso daqui no máximo também E isso daqui também É, meio estranho Alguém parado no meio do dia da batalha final, hein Eita, e aí, de boa? De boa, e tu? Mano, eu tô tranquilo É que eu tô tentando aprender a usar uma técnica Mas não tá funcionando Fala aí, dependendo te ajuda Cara, é o teletransporte Ah, o teletransporte? Muito fácil, mano Só tu pegar o botão, que é o terceiro Eu acho que tem que vender os controles E usar o segundo botão no mouse Era certo Como assim? Ah, eu aprendi Que isso? Aí você aperta o segundo botão em teleporta, entendeu? Cara, por que você me ensinou a fazer isso? Não sei Eu tava aqui andando Tu pediu ajuda A gente tá aí Ah, muito obrigado, cara Olha, eu posso ir pra qualquer lugar, mano É, você tem que mirar em mobs, tá ligado? Acho que sem mobs não dá Tenta fazer o teste aí Tá, deixa eu ver É, eu acho que... É, com certeza não dá Tem que mirar em algum mob Tem que ser mob ou player Alguma entidade, entendeu? Senão não funciona Nossa, mas esse daqui é bem útil É, mas se vira aí Eu vou indo É, nóis, boa sorte Bom, rapaziada O Alexei acabou vindo aqui Ele é meu adversário e bem poderoso Já que ele é uma din E me ensinou a usar o teletransporte E você sabe por que eu quis aprender o teletransporte, galera? Porque usando o teletransporte Eu posso ir de encontro com qualquer inimigo Ou qualquer aliado Por exemplo, o doidek Eu consegui vir até ele Então isso vai ser muito útil pros meus alvos Ou pra fugir Bom, rapaziada Eu fiquei treinando aqui na safe zone Porque não pode atacar na safe zone E eu quero fazer um teste Falando aqui com isso Eu posso comprar o deus da destruição Boa E aqui ele já tá maximizado Eu quero ver se com o deus da destruição É, não tem como Deu totalmente errado, galera Bom, mas eu vou ficar com o blue E já vou deixar o Kaioken aqui também E agora A primeira coisa que eu vou fazer Ah, eu tô muito nervoso Mas é pegar um pouquinho mais de semente dos deuses Será que dá? Dá, boa E agora eu posso sair procurando, né? Ou eu vou ser a caça Ou eu vou ser o caçador Bom, eu não sei o que vai acontecer Mas assumo que estou com um pouco de medo Bom, eu acho que eu vou pra outro planeta Pra ver se eu encontro alguém Vai ser bom ir pro planeta Namek Talvez lá tenha algumas pessoas Beleza Estou aqui no planeta Namek E vamos ver se eu consigo encontrar alguém por aqui Eu tô começando a ficar muito tenso pra essa batalha Meu Deus do céu Cara, eu acho que eu vou atrás do Drank ou do Garcia Talvez eles possam estar fazendo alguma coisa de interessante Vamos ver Oxi, eu fui pra pessoa errada Como assim? Ah, falhou Vou tentar mais uma vez É, não tá indo Eu vou tentar mais uma vez usar isso daqui Talvez aqui seja louco É, não tá dando Eu vou tentar ver como tá as coisas com o meu parceiro Draydeck Então Oh, oh não Que isso? Nossa, eu tenho que tomar cuidado, galera Eu acho que o Draydeck foi derrotado Olha lá Tem duas pessoas aqui na Mech Que isso? Deixa eu ver se é verdade Mentira que o Draydeck foi derrotado Eita, por que eu tô vindo pra cá? Tá, tá vindo atrás de mim É bom dar uma fugida Beleza Não era pra eu vir pra cá Tá, vamos ativar meu blue Ele tá querendo vir pra cima de mim Mas eu não queria ter vindo pra cá Vamos Boa Uh, consegui Olha o T-Cive Nossa Eu quero trocar uma ideia com o T-Cive Será que ele consegue me ver? Eu acho que ele tá me... Ele tá querendo me atacar Que pilantra É, galera Eu acho que não vai ter conversa Infelizmente Eu acho que não terei conversa com ninguém E aí Você aqui, Grace? Então, cara Eu tava atrás de você Pra trocar ideia contigo, mano Trocar ideia aqui? Aham Eu acho que tem pessoas fazendo time Mano, tem Eu vi o... O... Alexei e o Draydeck Eu vi Goten Garcia Derrotando o Draydeck Pera, o Draydeck já foi derrotado? Eu vi ele no chão Tô falando pra você Mas já? Mano, eu tava... Eu tava indo na Mech E eu tinha encontrado o Alexei junto com o Draydeck Ah, voltei pra cá Ele foi derrotado? Foi na Mech Tudo isso aconteceu Nossa Então eu acho que foi no mesmo momento que eu saí então Cara Você quer acabar com um Eu acabo com o outro? Cara, então O Alexei Ele tá muito forte E eu tava pensando Tipo, já que os dois estavam juntos Eu ia fazer a fusão com o Goten Pra ir pra cima deles Mas Aparentemente Não tem... Não precisa Por quê? Ah, porque o Draydeck foi derrotado Então o Alexei não tá sozinho, né? É, é verdade Só que o Goten tá com time Será que ele aceitaria você no time? O Goten tá com time? É, tá com o Garcia E vou confessar pra você que até onde eu sabia era eu e ele Mas Cara Você quer que eu te leve lá? A gente vai junto Mano, vamos Você tem fusão? Eu tenho fusão Eu tenho fusão Eu vou fazer fusão e você então, mano Cara, é porque eu não sabia Porque o Goten ia fazer a fusão Tá, vamos lá Você tá com quanto de Battle Power? 22 milhões Nossa, eu tô com 12 Será que dá? 12 milhões? Aham Cara, é que eu não sei se seu BP vai atrapalhar o meu Mas vamos testar Tá, mas a gente pode testar Porque, tipo assim Dependendo da diferença do nosso nível de poder A gente fica mais fraco do que forte, tá ligado? Aham Mas qualquer coisa Se você quiser se juntar A gente pode fazer uma estratégia Eita Tô aumentando, tô aumentando Tá A gente pode fazer uma estratégia De fazer 2v1 Tipo, a gente acaba primeiro com o Garcia Que é um pouco mais fraco E depois aí os dois pra cima do Goten Mano, eu tenho quase certeza que eles vão fazer fusão Talvez eles vão se fundir Tá, você quer tentar então? Cara, vamos tentar fusão Só que a gente tem que fazer slide na Mac Já que eles tão lá Você quer fazer na Mac? Isso Vou para a Mac Aí como você tem o teletransporte Você tem o teletransporte em mim Pode ser então, fechado Fui Já corre, já corre, já corre Já mete o pé Tá, 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 tô fudindo Meu Deus, eles saiam os dois aqui Eles saiam todo mundo junto Tá todo mundo, tá todo mundo Tô vendo você Tá vendo? Segue, segue aqui Tá, tô seguindo Segue Não tem ninguém me seguindo Perfeito, perfeito, perfeito Bora fazer a fusão Tá, você segura o G e eu segura o C Pode ser? Que aí você controla Tá, tô na minha base Se funde Tô segurando Segura o C Não tá indo, mano Eu acho que não vai, mano Será que tem que ser a mesma raça? Não, eu acho que não precisa Tenta, eu seguro o C e você segura o G Vai Tá, vamos lá então Tá com quanto de BP? Ô, na base eu tenho 400 mil Você é muito mais sorte que eu, na base É, tenta aí, vai Segura o G Tô segurando Não vai, a gente não tá precisando se fundir, mano Nossa, deu ruim nessa estratégia Nossa, ferrou então, cara Deu ruim Bom, a gente pode se juntar e tentar fazer 2V1, então, pelo menos, tá ligado? Pode ser, pode ser, pode ser Será que eles tão como lá? Vamos ver se eles tão juntos ainda Se tiverem juntos ainda, a gente vai pra cima Pode ser? Eles tavam lá pra frente, não é? Tá vindo aqui, ó Ó, ó, tá o Goten vindo O Goten tá vindo? Tá vindo, pra cima de mim ainda Não, mas teoricamente o Goten, eu acho que não vai atacar, pera Não vai? Ele tá vindo aqui loucamente pra cima de mim Ele tá em cima de você? Olha aqui, ó Calma Usando até teletransporte Calma aí Calma aí, deixa eu só arrumar aqui Deixa eu tentar pegar ele Deixa eu tentar atrapalhar ele aqui pra você Eu tô tentando pegar ele Calma Quer atacar ele sozinho? Quer atacar, eu vou precisar de ajuda Eu acho que eu não consigo, mas foquei Tô batendo bastante, tá? Tenta, tenta dar um sapinha nele Tô indo Beleza Uh, ele é muito forte Ele é muito mais forte que eu Ele tá focando muito você Ele tá focando muito... Ele tá muito rápido Ele vai ficar eu até amanhã Não tem como, mano Tem que ser madim, madim, véi Dei outra pessoa Tocar madim Calma, ele parou Tá parado lá Calma, vamos tentar conversar com ele Vamos tentar Eu acho que ele não vai querer Mas vamos tentar Pera, vamos ver O Garcia pediu pra mim não matar ele Porque eles dois iam lutar Ele e o Drunk Eu falei, ah, uma mancada, né? Era o Drunk, o Garcia E o Drydeck Que tava fazendo o que aqui? Eu matei ele já Você deu outra ideia aqui? Eu achei que o Drydeck Ia fazer fusão com gols Pra não gente fusão lá acima, acima dele Cara, na verdade Se você quiser vencer alguém A gente vai ter Vocês vão ter que fazer, tipo Mano, muito esforço Porque é muita semente dos deuses É porque vocês são madins, né, mano? Madins que é o complicado aqui Pô, então Encontrei vocês E eu queria ter uma luta Só que por que a gente não vai dar Vocês estão lutando aí? O que vocês estão fazendo? Cara A gente tentou fazer a fusão Pra ir até Tipo assim Supostamente você Que eu, tipo Te fez aliança, tá ligado? Tava com o Garcia Pelo que o Grazi viu Ah, não, não, não Eu encontrei o Garcia parado Eu falei assim Pô, ele não deve estar se mexendo Por algum motivo Não vou me meter agora Ele não deve estar jogando Eu saí de perto Só que a gente tentou se fundir Não consegue Ele não consegue, mano Será que vocês não conseguem? Não, a gente não consegue Tenta se fundir com o Crazy pra ver Cara, não deve dar Não deve dar Eu acho que é raça Eu não consegui Eu acho que não deve dar Mas assim, por vários motivos Tá, segura assim aí Que eu vou Demorou, tô aqui Cara, você consegue fazer Ó, tô segurando o C Não, nem dá O negócio nem faz fusão pra mim Você ativa a fusão? Que veio Ah, tá ativo Nossa Vamos no céu só pra ver Nem vai, mano Que que é isso? É o Battle Power, mano Vocês têm 20 milhões A diferença acho que é muito grande, né Mano, só vou dizer uma coisa pra vocês Isso daqui tá literalmente uma loucura Não dá pra tirar dano do Alexei Tem que ser em grupo Já vou avisando vocês É sério? Tem que ser em grupo Ele não tinha dano de mim Eu não tinha dano dele Quer fazer a fusão Gotei vir pra cima dele? Mano, pode ser Só que depende Quanto será de pelo porco A gente chega com a fusão Eu acho que vou atrás das outras pessoas Tem quem viva ainda E assim, ó Vai caçar Mas eu tenho certeza Que o Garcia acabou de encontrar o Alexei Eu tinha visto isso agora há pouco Sério? Aham, então ele vai morrer provavelmente Tem mais quem? Então, Garcia, Drank Drank já foi, eu acho Drank já foi Drank doideck, né? Drank doideck? Deve ter ido os dois já Tá, vou tentar ir atrás do Garcia Pelo que eu tô vendo Eu tenho que fazer isso daqui Pra ir pro Garcia Eita Tá o Garcia e o Alexei aqui Conversando O que será que eles estão fazendo? Eu acho que ele vai querer lutar comigo Ué, o que que tava acontecendo por aqui? Opa, Coisão, tranquilo? Mano, depende Você tá vindo pra cima de mim Eu não sou bobo Eu tô vendo isso Mano, então, velho Tipo, tá demorando pra encontrar as pessoas Então, vem contar Eu posso te ajudar O Garcia foi derrotado? O Garcia foi derrotado? Eu coloquei ele no nocaute Mas eu não matei ele Então, tipo assim Ele morreu ainda, tecnicamente Mano, ó Eu vou te ajudar Porque você é meu parceiro Mesmo você sendo esse cara sujo, tá? Ó Estão fazendo time pra derrotar você E isso inclui fusão Sério? Aham E essas pessoas estão aqui Nesse planeta Ai, é brincadeira, viu? É, não é brincadeira não Você deixa eu ir atrás do Garcia Se ele não for Eu vou atrás do Garcia E eu te ajudo com eles Qualquer coisa, tá ligado? Mas ajudar como? Se eles soltam a fusão, velho? Ai, eu atrapalho A fazer a fusão Eu solto o poder Eu não sei o que eu faço Ah, mano Pode ser, então Pode ser Eu vou deixar passar Dou informação Que eu quero lutar com vocês Só que Bom, o meu maior alvo É o Garcia, cara Não, pode ser Então, mas ó Se eu te encontrar de novo Eu não vou dar chance, não, hein Eu tô aqui de matar alguém Não, pode crer Então eu vou atrás do Garcia Pode essa Pode essa, então Ai, galera Eu tô sendo atacado Eu não sei de porquê Deixa eu ver Cadê? Eu vou até descer Eu tava sendo atacado Ah, achei Garcia? Uh, era ele mesmo que eu queria Deixa eu tentar focar ele Foca Ó, até deixar ele se transformar Ativar a minha lâmina E quando ele vir pra cima Ele vai tomar Tá, o Garcia fugiu, rapaziada Achei Achei o Garcia Eu vou tentar pelo menos derrotar um Acho que eu tô chegando nele Vamos lá Alcancei Ai, beleza Vou deixar ele se transformar Tá, ele se transformou Toma Nossa Nossa Que isso Ó, acho que eu tô mais forte que o Garcia, mano Eu não sei se ele tá transformado Agora sim ele tá se transformando, galera Um androide sadin Versus um arcosiano Meu Deus Quem será que vai vencer essa luta? Aí, agora ele tá no máximo Bom Chegou a hora dele pra cima dele Tá Vamos lá Toma Ai, toma outra Eu não tô conseguindo acertar Eu não tô conseguindo acertar Toma Calma Nossa senhora É muito difícil Boa Derrubei o Garcia, cara Bom, galera Esse mundo aqui tá uma loucura Eu acho que não tem mais volta, não Eu já sei o que eu vou fazer Meu parceiro Droidek Começou tudo comigo e contigo, né, cara? É, realmente crazy Olha quem apareceu novamente Depois de muito tempo Então, cara A gente sempre foi parceiro Mas eu já tô cansado desse mundo Então vamos acabar juntos isso daqui? Pode ser, pode ser Eu concordo com isso Vamos acabar logo com isso Vamos fazer a batalha, então? Bora, bora Então vai, quando você falar já Você já tá no seu máximo? Ah, já, já tô no meu máximo Então demorou Eu tô no meu máximo também Tô perfeito Vamos lá 3, 2, 1 Valendo Então vai Toma Nossa Toma Que isso? Isso, você tá forte também, mano Moleque do céu Que hit foi esse? É que eu tô usando o soco de... Nossa, calma aí Ai Nossa Não, mano Não acredito Ah, que isso, Droidek Tá muito forte, cara Mas eu acho que a gente vai ter que fazer algo, mano Não tem como, mano Nossa Mano, eu juro Eu cliquei pra comer o negócio e não comeu, velho Nossa Que azar, cara Droidek Eu acho que eu vou embora desse mundo, Droidek Não, não, não Boa sorte pra você aí, ó Inclusive, eu não sei se eu... Vou trocar aqui, ó Pega meus itens E fica até o final E vença essa batalha aí final pra você aí Por nós Aqui, ó Pega aí Pega aqui também Isso tudo aqui Nossa, quanto recurso, doido É, não adiantou de nada, cara Eu não consigo comer nada Nossa, olha isso É mais do que eu tinha, cara Bom, Droidek Mas tá bom Muito obrigado Agora eu vou lutar então por mim e por você, fechou? Perfeito, mano Boa sorte É, nóis Bom, rapaziada Como eu falei Eu já tô cansado de tudo isso Eu não aguento mais Então eu acho que chegou a hora de eu dar um reset Mas pra isso eu preciso fazer algumas coisas A primeira delas é eu me tornar um deus da destruição Eu já tenho aqui a transformação de um deus da destruição Porém eu não consigo usar Porque eu sou 100% bom E eu tenho que deixar 80% bom Mas eu já sei uma forma de fazer isso Eu venho aqui em missão secundária Filme do Broly E é só eu fazer a missão do filme do Broly Prontinho Eu derrotei o Vegeta E coloco para o mal E desse jeito eu tô 80% bom Mas eu vou lutar contra o Goku Só pra ter a garantia que vai dar certo Prontinho O Goku derrotado Agora eu venho aqui E coloco para o mal E isso não vai ser para o mal Isso daqui vai ser pelo bem desse mundo E agora eu vou tentar me tornar um deus da destruição Boa Deu certo, rapaziada 3 milhões de metal power E o meu primeiro objetivo foi concluído Agora eu preciso ir pra Namek E eu tenho que juntar todas as esferas do dragão Aqui de Namekusei Porque as esferas do dragão de Namekusei É bem mais forte do que a da terra Então agora vai ser só procurar As esferas do dragão aqui de Namekusei E eu já tô vendo uma por aqui Ué, cadê ela? Oh, achei! Ela é grandona Olha o tamanho dela Ela é quase do meu tamanho, galera Vamos pegar a primeira E vamos seguir porque ainda falta 6 Agora falta 5, né? Só que aqui em Namek é um pouco mais difícil de achar Do que na terra, pelo que eu tô vendo Mas aqui já tem mais duas E a última esfera tá aqui na frente Desse jeito eu tenho as 7 esferas do dragão Da Kid Namekusei Vamos invocar o Porunga E vamos acabar com essa palhaçada Apareça, Porunga! E realize o meu desejo Olha o tamanho do Porunga! Vejo que estou na presença de um ser divino Você é um deus da destruição O que você quer comigo? Porunga, eu cansei dessa brincadeira Eu quero que todo esse mundo seja resetado E todo mundo volte a ser do bem Sem guerras Sem maldade E sem objeção de poder Com certeza, meu senhor O seu desejo é uma ordem Eu quero que o meu desejo é uma ordem Eu quero que o meu desejo é uma ordem